Bom dia a todas e todos que nos acompanham pela TV Alerj, essa é mais uma audiência pública da CPI da Intolerância Religiosa. Às 10 horas e 35 minutos do dia 24 de agosto de 2021, na condição de presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as causas e consequências dos casos de intolerância religiosa no Estado do Rio de Janeiro e contando com a presença dos senhores e senhoras deputados, deputado Atila Nunes, relator, deputada Tia Ju, vice-presidente desta CPI, deputada Renata Souza, justificando a ausência nesse momento do deputado Valdeque Carneiro e da deputada Mônica Francisco, dou por abertos os trabalhos da nona reunião ordinária com a seguinte pauta, oitivas da doutora Daniela Silva Magalhães, coordenadora do Núcleo de Combate ao Racismo e a Discriminação Étnico-Racial da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, do pós-doutor Babalao Ivanir dos Santos, professor e orientador no programa de pós-graduação em História Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e da doutora Estela Guedes Caputo, doutora em Educação, professora do programa de pós-graduação em Educação da UERJ. Antes de iniciar a nossa audiência, eu quero fazer, não só em nome, meu nome pessoal, mas também em nome da CPI, sei que o deputado Atila Nunes já se manifestou, é a nossa solidariedade em razão à comunidade judaica, em razão do ataque de hacker ocorrido contra a Associação Religiosa Israelita. Temos aqui conosco a doutora Daiane Kuperman e temos já agendado também para oitiva da doutora Daiane Kuperman. Então, nossa solidariedade, nosso repúdio, informando que já fizemos contato com a Decrade, sei que outros deputados fizeram também, o deputado Atila Nunes, mas fizemos um contato por conta da CPI da Intolerância Religiosa, não em razão do nosso mandato, mas em razão da atuação da CPI da Intolerância, com a delegada titular da Decrade, delegada Márcia Noeli, externando não só a nossa preocupação, mas o nosso entendimento de que este caso, como todos os outros, devam ser imediatamente investigados para que a apuração e a repercussão jurídica contra esse ato se dê de uma forma firme e imediata. Então, feitas essas considerações iniciais, eu passo a palavra à doutora Daniela da Silva Magalhães, agradecendo sua presença e designando o prazo de 20 minutos para sua exposição. Muito obrigada, doutora Daniela. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui, receber o convite com muita alegria e com muita honra, em nome da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Estou há um ano à frente da coordenação do Núcleo de Combate ao Racismo e Discriminação Étnico-Racial. Já há algum tempo eu venho me reunindo com algumas lideranças parlamentares nesse ponto, já me reuni com a mandato da deputada Renata Souza, já me reuni com o professor Ivanildo Santos, já na semana passada. A Defensoria Pública atua no combate ao racismo religioso. No caso, sim, o meu trabalho no Nucora, que é um núcleo de combate ao racismo, mas voltado às religiões de matriz africana, e por isso que eu falo, até conversamos, a professora Ivanina, na semana passada, sobre essa questão do termo intolerância religiosa e racismo religioso, então eu trabalho mais com essa parte relacionada ao racismo religioso, que é essa discriminação voltada para as religiões de matriz africana, para o povo de terreno. E a Defensoria tem atuado, primeiro, na regularização das comunidades religiosas. É uma associação que, inclusive, eu já conversei com outros parlamentares, eu entendo, eu não vejo muito benefício para essas comunidades de terreiro que querem se formalizar como pessoas jurídicas, em formas de associação sem fins lucrativos, mas a Defensoria está aberta, é um trabalho amplo que a gente tem feito, não há ruído nesse canal, muito pelo contrário, a gente é bem procurado pelas lideranças nesse ponto para regularizar, mas a gente sempre explica, e é importante aqui, inclusive utilizando a TV Alerj, que há uma série de ônus quando você formaliza a associação. Há bônus, dizem, a questão da imunidade tributária, dizem porque eu acho que o bônus em relação ao bônus das comunidades religiosas de terreiro, que nem sempre são comunidades com um amplo incentivo financeiro, a gente não está falando de comunidades, digamos, com recursos financeiros para poder utilizar de forma ampla, então é necessário ter um contador, enfim, há uma série de questões que às vezes não é passada, não sei se no passado não era passada, mas a gente faz sempre esse alerta sobre o ônus e o bônus de se regularizar essas associações religiosas. Em relação à seara criminal, a Defensoria atua acompanhando o inquérito, quando nós somos instados pela vítima, seja a líder ou o líder religioso ou o praticante, o membro daquela comunidade religiosa, quando nós somos procurados, eu posso afirmar, assim, nesse um ano que eu estou, a procura pela Defensoria nessa parte de acompanhamento de inquérito, ela é baixa, os dados do INSP já mostram uma subnotificação, mil e poucos casos não conferem a realidade, porque a gente sabe que não há uma ampla educação em direitos, há medo da população, do povo de terreiro, de procurar o sistema de justiça para haver reparado o dano, enfim, seja na seara civil, seja na seara criminal, então, assim, eu, nesse um ano, eu posso dizer que nós não fomos, assim, tão procurados, nós hoje, por exemplo, não temos nenhum caso aberto, ainda, com exceção, que não foi exatamente um racismo religioso, mas tem a questão da membro da igreja, da comunidade evangélica Sera Nossa Terra, que proferiu aquelas ofensas racistas e homofóbicas, a Defensoria está atuando para apurar a responsabilidade dos envolvidos em relação a uma reparação de um dano moral coletivo, também vamos abrir um procedimento de instrução para apurar, atualmente, a responsabilidade civil de um pastor que tem proferido também homofobia e racismo, eu não vou aqui represtinar, mas são fatos conhecidos, notórios aí, as redes sociais, hoje tudo se viraliza, hoje tudo toma uma proporção, então é importante que as instituições estejam atentas para poder dar uma resposta rápida, e a Defensoria tem feito isso. Então, voltando à questão da seara criminal, nós fazemos esse acompanhamento do inquérito para ver se, enfim, se as testemunhas estão sendo ouvidas, se realmente, por exemplo, a vítima, quando vai à delegacia, ela tem tido um atendimento, a gente sempre pede para que a vítima, sempre que possível, claro, tem a questão da distância, a questão financeira, de se locomover, de se deslocar até a decrade, hoje, a partir de maio, eu comemorei muito a ampliação das decrades para o interior, para ampliar, principalmente a baixada, precisa de uma decrade, onde estão localizados centenas de terreiros e onde o poder paralelo atua de forma meio que impune. Então, é muito importante que a população de terreiro tenha um acolhimento, desde o início desse registro de ocorrência na delegacia. aí, quando não existe, é possível sim, porque eu sempre bato nessa questão sobre o racismo do sistema de justiça, porque o racismo é um racismo estrutural, não é um racismo do A, do B ou do C, é um racismo do sistema. A defensoria do Rio de Janeiro tem se esmerado, tem feito de tudo para poder romper e combater o racismo institucional e também o racismo estrutural. Então, quando a vítima nos procura, o que nós fazemos? Ah, olha, doutora, não consegui fazer o registro de ocorrência, ou então foi feito um registro de ocorrência, por exemplo, depredaram um terreiro. Depredar um terreiro não é simplesmente um crime de dano, é um crime de racismo religioso previsto na Lei Caoa. Então, nós temos que ficar atentos a essas capitulações feitas na delegacia, porque isso tudo pode gerar perda do direito, inclusive, para a vítima, de ver reparada essa injustiça na seara criminal, porque nós temos institutos constitucionais, como a decadência, como a prescrição, que podem gerar ou a perda do direito de ação ou a própria mesma perda do direito dessa pretensão de ver o Estado punindo o agressor ou a agressora. Então, a gente faz esse acompanhamento, mas eu insisto em dizer, quando os casos chegam à defensoria, porque se eu não posso obrigar uma pessoa que é vítima de um racismo religioso, que ela faça um registro de ocorrência, porque o racismo muitas vezes paralisa, ele paralisa antes, ele causa um medo, um receio, não, eu não vou, ou então você começa a contar uma história e aí você sabe que sofreu o racismo, você se sente vitimizado por aquele racismo, mas na hora ali você acaba por medo até mesmo dos agressores, quando é o caso de grupos paramilitares, não só o tráfico de drogas, mas a milícia também, e aí é importante a presença da polícia civil, da polícia militar, quando a questão é flagrante, a gente já tem, já é de conhecimento da defensoria que há um trabalho dentro da polícia militar para fazer o atendimento, como foi, gente, a Maria da Penha, a lei Maria da Penha também foi criando, foi uma educação em direitos, não é só punir, não é só o Estado punindo, mas é o Estado também educando. A defensoria tem uma cartilha, Andar com Fé, onde tem todos os telefones, inclusive da Decrage, da própria defensoria pública, agente de aprendimento das vítimas e isso é muito importante. Então, nós fazemos esse acompanhamento uma vez que esse inquérito é relatado nós inclusive podemos até pedir diligências, perícia e oitiva de determinados testemunhas que porventura a vítima não falou na hora, olha, eu esqueci que fulano de tal também estava presente, então é possível que a gente oficie a delegacia para fazer oitiva de determinada testemunha, requerendo diligências realmente como uma assistência à vítima. Agora, quando vira processo criminal, a importância do Ministério Público da atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro é inegável, porque é ele quem é o dono da ação penal, porque nós estamos falando de ação penal pública incondicionada, relacionada ao racismo, ao crime de racismo, e, eventualmente, a ação penal pública condicionada à representação, que seria o caso da injúria qualificada lá prevista no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Então, são dois crimes que estão nas mãos do Ministério Público oferecer essa denúncia com base no inquérito que foi relatado. E aí, a gente também tem uma excelente comunicação com o Ministério Público nesse ponto, para poder articular, ver, olha, para poder... Como é que foi relatado? Foi relatado como crime de racismo, o racismo aqui está muito claro. Então, a denúncia do Ministério Público é o ideal é que fosse pelo crime de racismo, por conta de várias, a questão da pena, de institutos despenalizadores, enfim, há uma série de questões que envolvem um fato típico. E aí, a partir desse momento, a vítima vai continuar, enfim, aí já com a assistência do Ministério Público, não mais da defensoria, ou no fora, ele encerra o atendimento ali nesse momento que oferecida a denúncia, e também fica a questão da Seara Cível, porque a gente pode buscar a responsabilidade civil do agressor, da agressora que perpetrou esse crime racial, enfim, relacionado ao racismo religioso. Muitas vezes, o que acontece é... A gente está falando de pessoas que compartilham as condições também dos agressores. Então, essa Seara Cível fica meio perdida. A gente tem um trocado no direito, aqui quem foi do direito algum dia, mas você ganha, mas não leva. É possível que você tenha ali reconhecida a responsabilidade civil daquele agressor ou daquela agressora, mas, ao final, você, infelizmente, por questões mesmo dos recursos financeiros desse agressor e dessa agressora, a vítima não consegue ter uma reparação civil. E aí, eu enxergo muita omissão do Estado, do Poder Executivo, que tem o dever de fiscalizar, que tem o dever de salvaguardar o direito de você professar a sua fé. Então, a Defensoria tem estudado já há algum tempo essa omissão estatal em reparar esses danos, em dar proteção e isso é algo importante. Então, por isso que, assim, para mim, essa CPI é muito importante, não só para mim, mas para os meus assistidos e assistidas que sofrem essas violências, que muitas vezes não têm pernas por conta da paralisia que causa o racismo, daquele lugar não é meu, aquela delegacia eu não vou entrar, porque como é que eu vou entrar lá com a minha vestimenta, com o meu que querer? Eu não vou entrar com as minhas guias? Eu não posso professar a minha fé, talvez, dentro de uma delegacia. Então, isso é importante. Por isso que, quando chega para a gente essa denúncia, rapidamente a gente oficia a delegacia e relata o acontecido e, com muita alegria, eu digo que a gente consegue reverter esse quadro da falta de registro de ocorrência, eventualmente paralisada ali por alguma estrutura racista, que é normal, que é normal, não é, mas é que é própria da nossa herança escravocrata mal resolvida. É isso que a gente precisa pontuar. Hoje, eu, uma mulher preta retinta, defensora pública, coordenando um órgão, mas eu até falei com o professor Ivani, que é uma pessoa que é quem eu admiro, toda a sua história de luta, de direitos humanos e tudo mais, identificamos até parentes que conviveram em épocas distintas, muito bacana, porque não vim da, eu não vim da da nobreza, eu vim da plebe, e nós, a gente, a ascensão social, ele não, ele não, não te blinda do racismo, né? Então, os meus assistidos passam de uma perseguição no supermercado, de uma perseguição numa loja, num shopping, de você ser instado, porque está com as suas vestes, né? Em relação a, professando a sua fé, você, por tudo isso, eu passo, minha família passa, então, assim, é muito bom que eu vejo que essa CPI, ela tem uma importância enorme, né? Primeiro, descancarar essa intolerância religiosa no Estado que deveria ser laivo, que deveria proteger a, que todas as pessoas possam professar a sua fé, sem, sem cometer crimes de ódio, crimes de racismo, crimes homofóbicos, então, eu encerro aqui a minha fala, agradeço muito aqui em nome da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, estamos a, para a população, né? E por suficiente, e é isso, obrigada. Doutora Daniela, nós é que agradecemos, eu quero fazer duas observações, em primeiro lugar, dizer que a Defensoria Pública é muito querida nessa casa, pelo que ela representa como instituição, e recentemente essa casa pôde reparar, né, uma injustiça feita aos servidores da Defensoria Pública quando o, vou dizer nosso, porque eu tenho muita admiração por ele, o nosso procurador-geral trouxe aqui o projeto de lei pedindo, né, a reposição salarial dos servidores da Defensoria Pública. e na sua fala, e eu vejo que, como esse caminho é torturoso, porque, de um lado, você tem a dificuldade de oferecer a denúncia, e aí eu estou falando da denúncia, não como peça inicial do Ministério Público, mas como a notícia do crime, né? Do outro lado, você, quando consegue fazer a denúncia, você, às vezes, ou não tem a falta do registro, ou não tem a tipificação adequada, e, por último, como tem sido uma tônica dessa CPI, é a gente garantir que esse crime tenha reparação. Então, a gente vê quanto esse caminho é longo, quanto esse caminho é difícil, e quanto nós temos que nos unir, né, todas as esferas do poder para garantir o enfrentamento desta violação de direitos humanos. Então, agradecendo a sua presença aqui, pedindo que a gente vai, em seguida, abrir para perguntas, eu quero passar aqui a palavra ao pós-doutor Babalao Ivanir dos Santos, nosso professor e orientador do Programa de Pós-Graduação em História comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, externar aqui também minha admiração pelo seu trabalho, pela sua trajetória. Tivemos a oportunidade de estar juntos em alguns momentos de luta aí, né, seja na criação da caminhada contra a intolerância, eu à frente da 12ª DP em Copacabana, seja aí na comissão para o enfrentamento à intolerância religiosa construída na Polícia Civil, não na minha gestão no momento anterior, mas eu sempre valorizei, quero registrar aqui a figura do delegado Henrique Pessoa, que foi importante nessa construção, né? Grande, Henrique. E aí passar a palavra para o senhor e de registrando aqui que já está conosco a nossa queridíssima deputada Mônica Francisco e também o deputado Noel de Carvalho também já está conosco. Professor Ivani, o senhor tem 20 minutos para a sua explanação. Muito obrigada por estar conosco nessa manhã. Bom dia a todos, a todas, né? E a todos. É um prazer estar nessa comissão e a Daniela já facilitou boa parte do trabalho, por isso que eu pedi para ela falar primeiro, para eu já saber que ela ia, e nada melhor do que uma pessoa que também é de carreira de Estado fazer essa análise, né? Porque senão parece que é coisa do ativista, do radical, né? Do ponto de vista acadêmico, a Estela Sábio, nós já recebemos todos os diagnósticos, todas as análises, todos os dados estão postos. Essa não é mais a grande questão. Isso já está posto, né? Isso é o que mais tem. Se dizem que não se faz políticas públicas porque não tem dados, não é esse caso, né? Não é isto. Quer dizer, então, foi muito bom, a Daniela, por isso que eu pedi a Daniela primeiro por conta disso, já sabia um pouco, né? Bem, nossa favela do esqueleto, que é a referência importante, familiar e teorela, onde é o Erjo hoje, onde está a Estela, caputo, né? É de lá, é a nossa experiência. E muito feliz com essa comissão, né? Essa comissão de deputados e deputadas extremamente caras para mim, uma grande maioria deles e delas, né? São pessoas comprometidas com essa luta. Estou falando aqui para os iguais. Na verdade, pessoas que são nossas, pessoas que estão na luta com a gente. É inegável que nesse último ano a agenda da LERJ cresceu muito, avançou muito. É inegável isso. Esse conjunto de deputados e deputadas aqui foram responsáveis. Um outro que não está aqui, como o Mink, né? Mas a Dani Monteiro, mas a maioria que está aqui, né? Foram brilhantes. Eu tenho acompanhado de perto, vocês sabem, eu faço reverberar também na imprensa essas atitudes que é nossa. Quer dizer, ou seja, aqui é a galera que está na luta de uma certa forma. Isso não é o nosso problema. Não é o nosso problema. O nosso problema é aquilo que a Daniela diz, né? O que acontece que uma questão que se tornou tão pública ao trabalho da Estela, de todos nós, né? Envolvido, Ana Paula Miranda, da comissão, principalmente depois de 2008 para cá, é inegável que depois de um ano e outro para cá, se historicamente, lá atrás, né? Tinham outras pessoas importantes, como Tata Tancredo e outros que deram uma contribuição aí brilhante. O próprio pai do deputado Atila Nunes, inegavelmente, teve uma atitude memorável, o que que leva que o Estado ainda, não só o Estado do Rio de Janeiro, mas do Brasil, mas do Estado onde nós estamos, no Rio de Janeiro, não se movimenta. O quanto se movimenta é aquela movimentação que vai para cá, vai para lá e não é mais efetivamente. Para a minha curiosidade, eu fui pegar as atas do Conselho de Diversidade Religiosa do Estado do Rio de Janeiro. Vocês têm que pegar essas atas, têm que solicitar essas atas. Inclusive, o relatório é deprimente. Eu tenho um relatório, inclusive, de um bienio que só tem uma página. Como que o relatório de um conselho, que é um conselho que deveria ser ouvido pelo governador e não é ouvido, justiça seja feita que quem leva esse conselho é a sociedade civil, a sua grande maioria, e o pessoal acaba até desistindo, porque os entes do Estado que deveriam estar ali nem sempre comparecem, e você tem um bienio e uma página no relatório. Isso já demonstra a dificuldade que os entes do conselho têm na relação interna com a própria secretaria do qual eles estão instalados. Essa é uma questão que nós temos que observar. Porque se você faz um conselho, obviamente, diferente da agenda das mulheres, que o conselho das mulheres conseguiram impulsionar, transformar em política pública e tal, não é o caso. Aí vão dizer para mim assim, não, tem os navios, Ivani. Por favor, se fizer uma avaliação dos navios, nós vamos ver o que acontece lá na ponta com a questão do atendimento. Porque não tem política pública sem haver investimento orçamentário. Isso não existe. Para ter política pública, você tem que ter investimento. Se você perguntar qual é o investimento orçamentário na política do navio, não é à toa que o navio se recorre aonde? Lá na defensoria pública. Acaba acontecendo um papel que acontece que a comissão faz, que a sociedade civil faz. e não é um pouco só uma dificuldade que nós temos. Daniel descreveu bem a dificuldade que o nosso pessoal tem, na verdade, fazer o registro, tudo isso que colocou aí, esse caminho, esse percurso, todos nós já sabemos. E a Diane sabe, quer dizer, a Diane que é uma grande parceira, que é a minha solidariedade com a Ari, a Ari que é uma parcerona, se a federação é a Ari, então está dentro, a Ari sempre está dentro da comissão em todos os momentos. Mas é uma inegável você ver, aí é o Estado, como da Idai que ela está correta, ela tem que fazer isso mesmo, ela tem que reagir, ela é muito bem organizada nesse aspecto, ela não deixa passar. Mas o que eu quero chamar a atenção é, numa semana em que você tem lá na Barra da Tijuca, um antissemita que distribui o panfleto, e todos nós somos contra, obviamente, mas você tem uma resposta imediata da polícia daquele local, pelo menos para investigar, para abrir e tal, nesse mesmo período você tem aqui na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, um pai de santo que recebe uma ordem de retirada da sua casa, de um traficante, e você não vê a mesma atuação. É disso que eu estou querendo dizer. Ou seja, você tem um pai de santo que recebeu uma ordem, entrou na internet, todo mundo divulgou, todo mundo falou, ok? E você não viu a delegacia daquela região noticiar qualquer coisa que ela pudesse fazer. É essa fragilidade que o nosso pessoal está aqui. Ok? Ou seja, o Estado na verdade, o Estado de uma certa forma não dá para o pessoal por que será isso que isso acontece? Por que será? Essa é a minha pergunta que eu tenho feito. Não estou entrando no mérito, na verdade, que não é uma guerra religiosa como muita gente que faz crer, não é uma guerra, é uma agressão, é um terrorismo religioso, mas não é uma guerra, porque você não tem reação do outro lado. guerra é quando você tem confragado, a reação do outro lado, não é isso que ocorre, não é isso que ocorre. Na verdade, não é isso. Ok, o que nos leva a pensar isso? E aí temos que pensar aqui que tem que passar a ser discutido o papel do funcionário público no respeito às leis, não importa de que a religião lhe seja. Se o delegado é evangélico ou católico, se é judeu ou se é canoblesista, tem a lei, como nos Estados Unidos é. E o Estado é laico. Ou a professora, como é que você tem a professora que no campo escolar, ela, na verdade, quer botar a sua religião na frente, entendeu? Esse é um dos debates importantes de ser feito pela LERJ. Criar uma legislação, inclusive, que fala sobre isso. Ou seja, como é que você obriga que o funcionário público seja funcionário público? Essa é uma das dificuldades que tem para o andamento dessas questões. Claro, que todos nós sabemos dos acordos políticos que são feitos nas disputas eleitorais. Esses grupos são poderosos do ponto de vista eleitoral, tem uma boa bancada, eles elegem uma galera muito grande, nos acordos, às vezes, para o equilíbrio da governança. Eu até chamo a atenção que nunca são de oposição, nem no Estado, nem lá federalmente. e acaba isso virando um equilíbrio que ninguém quer chatear ninguém. Como se você combater a intolerância é ser contra evangélico. Não é verdade, isso não é verdade. Intolerância é tolerância. Que viesse do nosso lado. Nós temos que encarar como intolerância religiosa. Ok? Como agressão, como um crime. E não o contrário. Então, esses temos sido uns desentrabes que nós temos encontrado. E acredito que a comissão pode trazer alguns caminhos com relação a isso. Concordo que não é só criminalizar, criminalizar só não resolve. Um dos exemplos disso é como é que a aplicação da lei 10.069 pela Secretaria Estadual de Educação. É uma lei que não tem nada a ver com religião. É uma lei que não tem nada a ver com religião. É uma lei que fala de cultura e de história. E, no entanto, se colocou como se fosse no campo religioso. aprisionou no campo religioso. E não tem a ver com religião. Não é ensinar ninguém a religião, mas não está falando de cultura. E cultura africana ou afro-brasileira é óbvio que a gente sabe da construção ocidental e que existe para se demonizar essas culturas por um lado. Mas é importante chamar aqui a Secretaria de Educação fazer um grande secretário, fazer um grande levantamento dos orçamentos desse período quando foi para capacitar os professores. isso ajudaria muito. Eu não tenho dúvida que isso ajudaria muito do ponto de vista do combate à intolerância ou melhor, do conhecimento do outro. Porque, no fundo, é isso. É do conhecimento do outro, do respeito ao outro. São questões muito graves que nós estamos vindo. Tem avanços. Eu volto a dizer que até conversava com a deputada Marta que tem que condensar essas leis e regulamentar essas leis, porque uma coisa é uma lei aprovada quando ela não é regulamentada, ela não tem vigência, é muito rápida. O pacote está ótimo em todas as áreas de educação, ampliação da delegacia. É pouca, mas já é ótimo para caramba. Eu digo para a nossa galera, não aguenta, já é ótimo para caramba do atendimento à vítima. Mas, se não for regulamentado e não tiver orçamento, vai atender à vítima como? Ok? Aí muda o secretário, muda a política ou se usa como barganha para poder fazer a campanha eleitoral, ou seja, para botar os cabos eleitorais na ponta, para fazer... Todo mundo sabe que é isso que acaba acontecendo e não uma política efetiva de atendimento, um programa de fato de atendimento. Então, como é que nós conseguimos oficializar isso, que vai ser muito importante para nós? E, agora, teve uma outra vitória considerável e veio pela sociedade civil, vocês observarem, que é a portaria da Polícia Militar. Foi uma articulação nossa com o Ministério Público Federal. O que eu chamo a atenção é o Ministério Público Estadual, eu já falei isso lá, tenho dito com tudo lá, eu confesso, que é uma instituição importantíssima, que, na verdade, é o fiscal da sociedade, no fundo é isso, da legislação, está nos devendo nessa área. boa parte dos problemas que nós temos tem a ver com a não atuação efetiva, como nós gostaríamos, do Ministério Público. Com todo o carinho que eu tenho o pessoal do Ministério Público, mas isso é uma verdade, porque, se tem problema na delegacia para resisto e não vir inquérito, cada delegacia tem um promotor, que eu saiba, isso eu aprendi logo quando eu entrei na luta popular, por direitos humanos, na verdade, o que está acontecendo? que ele supervisiona a chamada às delegacias, então, mostra isso muito claro, nem quando nós levamos lá, às vezes, levamos lá, provocamos o Ministério Público com algum documento formal e tal, não virou nada. Essa é uma questão, sei que dentro do Ministério, aí temos que observar, são os jogos também nessas, na chamada autonomia das instituições, diferente da Polícia Civil e Militar, mas no caso do Ministério Público, é a Defensoria também, que são as eleições, ou o próprio Tribunal, e sabemos que hoje é usado a questão da pertença religiosa como lobby, de apoio a certos candidatos, isso também já cria ali um certo comprometimento, quer dizer, quem está acompanhando o jogo de fora sabe que na verdade isso tem acontecido, que faz com que essas coisas não andam, é impossível que uma questão com tanta repercussão nacional, que nós conseguimos dar, com tanta posição na LERD, com tantos deputados se colocando e tal, e no Executivo isso não anda, nas instituições autônomas que nós temos que defendermos que elas sejam autônomos de fato, não anda, por que será? Então, esse é um diálogo, Daniel já falou um pouco sobre isso, que nós temos que fazer, eu sou um homem do diálogo, eu continuo achando que nós temos que continuar conversando, tem gente nossa que acha que a gente conversa muito e nada acontece, mas eu insisto nisso, na semana que vem vou estar com o Cardial de novo, já tentei sensibilizar o Cardial conversando sobre isso, sobre esse tema, e no caso que eu te falei do Ministério Federal foi o 90, o 90 agora vai passar a receber denúncia, já estamos inclusive pela CECI com uma campanha montada, prontinha para lançar agora em setembro, que é o mês da caminhada, dizendo, tolerância religiosa é crime, porque é crime, tolerância religiosa não é religião, é crime, não temos que ficar muita gente dizendo, não é crime, já está pronto, feito por uma universidade particular, que fez para nós, de graça, o material da campanha, já conversei com a TV Globo, ela vai vincular esse material, então a nossa esperança, não adianta nem ficar aqui cutucando muito, não adianta, é que nós estamos com aliados, na verdade, essa comissão de aliados, e outra coisa que tem que ser olhada com muito carinho é os presídios, assistência religiosa nos presídios, não é que não deixe de fazer, mas como é que se configura, como é que tem que ser configurado, como é que o tal do complexo de Israel, que agora também tem o Nova Jerusalém que está para surgir, cada hora surge uma certa inovação, que não tem nada a ver com a comunidade judaica, inclusive é uma atitude antissemita, o cara quer dizer de cara, é um serviço à comunidade judaica, como é que isso existe, e o que está por trás dessas relações, o que está por trás dessas construções, e digo mais, isso é uma tarefa não só da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mas da Polícia Federal, eu tenho provocado isso, inclusive, com relação à Polícia Federal, o que acontece que uma coisa era um conflito individual que existia, depois passou a ser uma coisa mais incentivada pelas mídias, a nível institucional, e agora é o tráfico de droga, que a pior coisa, inclusive, nas comunidades, para o nosso pessoal, é justamente isso, como é que você vai denunciar, você vai para onde? Se você vai na delegacia, registra, daqui a pouco o advogado vai lá, em que nem que está formado, você fica vulnerável. Então, quero falar mais sobre essas questões, do que fazer análise, que já vi que muitos intelectuais estiveram aqui, muitos acadêmicos estudam esse tema, muitos ativistas, muitos outros grupos religiosos, agora, temos que chamar também as grandes lideranças evangélicas, elas têm uma contribuição a dar, do campo pentecostal e neopentecostal, mais do que criminalizá-los, porque nós não podemos generalizar, mas eles precisam dizer que tipo de ação eles podem fazer dentro do seu grupo religioso para fazer essa separação. Então, tem que vir. Eu acredito que tem que ser convidado. E não é como uma coisa agressiva a eles, é como contribuição importante para a sociedade. Esses grupos têm tido dificuldade de dialogar com alguma da sua liderança, ela só diz que ela não faz. Mas não adianta você dizer que não faz se no seu seminário você ensina a fazer. se na sua pregação no público você ensina a fazer. Não adianta dizer eu não faço, eu não autorizo. O que é isso? Quando você demoniza, que você diz que é do demônio, vai para cá, essa ideia reigiliana de que a África não tinha Deus, não tinha civilização, não tinha nada, está por trás disso, está por trás da teologia. O discurso teológico é feito. Obviamente, você está incentivando, porque daí entra na mente do cara e isso vira uma atitude que não tem virado, alguém tem que ser responsável por isso. Então, é importante também desarmar, e aí também já costuramos, estamos fazendo o primeiro curso de especialização que é para formar pessoas em intolerância religiosa. Com uma faculdade particular, conseguimos o apoio da FODE para formar gente, tem que formar pessoas. O Estado precisa formar para poder ser especialista nesse tema. Precisa formar gente, mas não é ensinar religião, é entender o contexto que é a ideologia. Não é isso, o Estado precisa formar pessoas que possam, no âmbito dos seus espaços públicos de trabalho, saber identificar e saber um pouco o seu formador de opinião nessa questão. Então, é isso que eu queria aqui dizer. A comissão é composta de muitos setores religiosos, e tem feito um trabalho brilhante, é uma comissão independente, voluntária, voluntária, e tem feito seu trabalho no que pode, aliado com a academia, aliado com lideranças, e não dá. E tem que observar que tem que haver uma coisa mais agravante, exemplo, com relação àquele que tem cargo público. Não dá para um prefeito, seja, de que cidade for, fazer um ataque à comunidade judaica, e o outro faz ao candomblé a umbanda, independente de ser meu amigo ou não, ele infligir um crime. Se trata da questão pessoal, ele está infligindo um crime. E eu tenho que, no fundo, porque é muito comum às vezes você pedir desculpa, mas sem muita sinceridade. Você falou, porque quando você fala, você fala também para o público, igual a gente está vendo aí no Brasil o que está acontecendo. Você fala para o seu público, não importa os outros. Então, nós temos que estar muito atentos a essa questão, e deveria mais. Quando a pessoa estiver em função pública, deveria ser uma agravante. Deveria ser aquele que está na função pública, seja qual for o funcionário público, ao cometer um crime de intolerância ou de racismo, ou de xenofobia, devia ser uma agravante. Porque o seu papel não é esse. O seu papel é outro. É zelar por todos, é contribuir com todos, independente daquilo que ele professa. E no campo que nós estamos é o respeito, de fato, é o direito de acreditar ou não acreditar. Um direito constitucional, um direito humano, na verdade. Eu posso não acreditar em ninguém, paciência, é um direito que a pessoa tem. eu acredito dessa forma. Não pode virar, como tem sido no Brasil, uma perseguição sistemática e ela não é novidade, ela é secular. No caso dos cultos afro-brasileiros, é secular. Vocês já viram aqui, o debate já teve, viram agora a saída dos objetos do Museu da Polícia. Polícia, aquilo ali mostra um crime fragante do Estado brasileiro na República. Você tinha antes no Império, na República. Ali é uma prova concreta do que o Estado tratou no início do século, no final do século XIX, o candomblé e as umbandas chamadas macumbas, geralmente, que era anterior, e depois a umbanda de Zé L. de Moraça já era no início do século XX, já é uma outra construção. mas também que foi os cardecistas, que também passaram por isso, e hoje os zicanos, os ciganos, os judeus, os muçulmanos, são vítimas desse ódio, desse preconceito evado de religião, que não tem nada a ver com uma questão religiosa. Tem a ver com uma construção social, política e cultural de que existe. Então, é isso que eu queria aqui dar a minha contribuição, mais do que eu falar do relatório, dos dados, já está aí. Já está posto. Eu vi que muita gente já falou sobre isso, e tem esperança muito nessa comissão. Primeiro que ela é a primeira do Brasil que trata desse tema. Ela é histórica, ela é igualzinho com a comissão. Eu lembro que nasceu no Rio também, na época que nós provocamos o extermínio de criança e adolescente no Brasil. Foi no Rio de Janeiro que nasceu, depois foi feita uma federal. E essa é mais espinhosa e vocês foram corajosas. Quero parabenizar a Lerge e ter topado, porque a gente sabe que já para instalar já é uma confusão. Liberdade já tem uma turma que vai mesculhambar. Não se trata disso, se trata de fato de o papel do Estado e da laicidade que todos nós desejamos que assim seja o Rio de Janeiro. Então, espero que a comissão dê uma contribuição para o Brasil. O Brasil todo está de olho nessa comissão. eu acho que é isso que é a nossa esperança aqui. O que nós pudermos contribuir, temos aqui para contribuir. Obrigada ao Babalao Ivanildo Santos, nosso professor e orientador do Programa de Pós-Graduação da História Comparada da UFRJ. Eu queria fazer algumas observações. Primeiro, o professor dizer que uma das primeiras pessoas que foi ouvida por nós foi o doutor Paulo Maltes, que é o presidente do Coneplir, que esteve conosco nas primeiras audiências. E na semana que vem nós estaremos aqui com a participação do secretário de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, que desde o primeiro momento se colocou à nossa disposição e que é o doutor Matheus Quintal que estará conosco aqui. Essa questão trazida pelo senhor na Lei Federal 11.645 que trata da história, de se contar a história da África no conteúdo didático das escolas públicas e escolas privadas é um tema recorrente. Nós assistimos toda vez em campanha eleitoral o doutor Estela e a doutora Daniele a sempre um compromisso formal dos candidatos que isso aconteça. E, na verdade, há o compromisso, mas não há a efetividade desse compromisso. E eu faço essa observação exatamente para alincar essa observação quando o senhor fala da importância do orçamento para dar robustez à política pública e também quando o senhor fala da revitimização, porque a revitimização não acontece apenas na polícia, ela acontece também em outras áreas de atuação da política pública, na saúde, na educação, na assistência social. Então, concordo plenamente quando se fala da necessidade de qualificar o servidor público e de que esse servidor público está investido na sua função, que é da proteção da sociedade e também do Estado laico, que esse servidor público seja responsabilizado por conta da sua importância no exercício da administração pública. E, por último, me solidarizar aqui com essa iniciativa da Polícia Militar. Foi uma bela iniciativa, além de garantir que o 190 tenha aí um atendimento diferenciado para os casos de intolerância religiosa, mas por trás também do canal 190, nós podemos ter, como a Polícia Militar já nos falou, a criação de um protocolo de atendimento. Então, a gente verifica o quanto isso é importante na qualificação dos policiais militares que acaba sendo, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, e bem colocou aqui a doutora Daniele, a porta de entrada dessas notícias da violação de direitos e garantidos individuais. Então, agradecendo aí a sua presença e a sua fala e pedindo que aguarde mais um pouco para que a gente possa, ao final, abrir para os deputados os seus questionamentos, registrando aqui a presença da professora Alana Laje, da professora Dolores Lima, a justificativa aqui da ausência da professora Ana Paula Miranda, que está em outro compromisso, eu quero passar a palavra à professora, à doutora Estela Guedes Caputo, doutora em Educação, professora do Programa de Pós-Graduação e Educação da UERJ. Doutora Estela, a senhora tem 20 minutos para a sua explanação. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, deputada Marta Rocha, agradeço o convite, é uma honra estar aqui, mais uma vez com algumas pessoas que a gente já se encontra em muitas lutas, em muitos momentos, eu sou professora do Programa de Pós-Graduação da UERJ, coordeno o que querer, que significa miúdo em urubá, porque a gente pesquisa com crianças de terreiro. E também sou iniciada, sou do fonetismo de Logo-Mede, e do ponto de vista da nossa religião é sempre importante e fundamental saudar quem veio antes, caminhar nos passos de quem veio antes de nós. Então, é uma honra estar aqui com o Babala e o Vani, com o deputado Atila Nunes, que já estão nessa luta também há muitos anos e são referências. É uma honra também aqui saudar os demais deputados, a doutora Daniele e os membros dessa comissão. Eu vou pedir a gentileza para passar um pouquinho de paciência e passar uma apresentação, vou tentar não errar, que eu trouxe para que a gente para poder falar um pouquinho melhor do que eu quero mostrar aqui para vocês, compartilhar aqui com vocês. Então, o nosso grupo é Que Querer, significa miúdo, em Urubá, é lá do programa de pós-graduação da UERJ, e aqui, já que eu estou falando da UERJ, sou professora da UERJ, também sempre contar com a colaboração e a luta importante da UERJ, sempre que tentam atacar a UERJ, e é mais uma vez, passamos por esse momento, sempre tem algum obscurantista, louco, fascista de direita, tentando terminar com a UERJ, mas a gente sempre encontra aliados nessa importante casa para defender a importante instituição que é a UERJ, pioneira na luta pelas cotas, pela implementação das cotas, uma universidade que é a casa de negros e negras e pessoas oriundas da periferia. Então, de novo, a UERJ encontra-se sob ataque e, mais uma vez, a gente conta com essa importante casa como aliada. Eu não gostaria de deixar de registrar. Eu queria mostrar aqui, porque, às vezes, a gente fala de relatórios, a gente... Primeiro, saber se está todo mundo conseguindo ver, está todo mundo conseguindo ver? Todos estão vendo, professora. Ok, muito obrigada. A gente fala de relatórios, a gente fala de números, o Babalao e Vani têm razão, a gente já conhece muitos levantamentos, muitos números, não é de hoje que a gente participa, cada um do seu lugar, desses levantamentos de dados, de estudos. Professora da Paula Miranda, que é minha irmã, também, de luta, uma amiga querida, sempre estamos juntos nesses levantamentos para tentar, do nosso ponto de vista da universidade, contribuir com esclarecimentos e com a formação de políticas públicas. No que querer, a gente já, há 30 anos, se preocupa com um setor dessa luta que sempre foi muito invisibilizado pela própria antropologia clássica, que considerava as crianças como informantes incapazes. Isso era uma vertente da antropologia clássica que não considerava as crianças como informantes, estou fazendo aqui entre aspas, informantes confiáveis, os adultos eram informantes confiáveis. Então, a antropologia clássica, mesmo os estudos clássicos de Candomblé, silenciaram também as crianças, elas não eram importantes. Os nossos estudos no que querer, e eu faço questão de sinalizar que eu falo da formação, da faculdade de formação de professores, para reforçar a importância da fala da Daniela e da fala da própria deputada Marta Rocha, que sinalizam que a criminalização não basta, mas que a formação de professores, que a educação antirracista é fundamental. Então, eu sou professora da faculdade de formação de professores da UERJ e trabalho com isso cotidianamente. Então, nós, há 30 anos, pesquisamos com as crianças de Candomblé, ouvindo as crianças de Candomblé. Essa, por exemplo, que vocês estão vendo é Eduarda de Souza Santos Faria, de seis anos. ela diz assim, que na escola dela, ela diz, não posso ser negra, não posso cantar para algum, não posso ser do Candomblé, não posso nada. Por que ela diz isso? Porque a Duda, ela já foi discriminada na escola pelo seu cabelo e porque a professora, e aí corroborando aquilo que o Babalao Ivanir disse anteriormente, como é que o servidor público, também na área da educação, confunde o seu espaço privado com o seu espaço público, essa professora pediu para que as crianças fossem para casa no final de semana e trouxesse uma cantiga, uma música que gostasse para todo mundo se apresentar na segunda-feira. Duda, a Eduarda, se preparou ansiosamente para esse momento e na hora que chegou a vez dela a cantar, ela cantou Ogum Ajoemario, Alacoro Ajoemario, que é a música do orixá dela, Ogum. A professora a silencia e a Duda volta chorando para casa. Outras crianças cantaram músicas da sua igreja evangélica, o que não teria nada de mais. Por quê? Porque as crianças também são religiosas, elas podem cantar para Ogum, elas podem cantar a música da sua igreja, elas podem cantar as músicas que são significativas para elas, mas é o racismo religioso que faz com que só as crianças de candomblé não possam cantar as cantigas que são significativas para elas. Isso é um problema para a escola. Quem é a Eduarda? A Eduarda é filha da Tauana, que foi uma das primeiras crianças essas que está aí aparecendo, uma das primeiras crianças de candomblé que eu conheci e que eu entrevistei. A Tauana, no caso, foi em 1992. Aqui é a Tauana com 15 anos, a Tauana crescendo, e a Tauana é a capa do livro que eu publiquei em 2012, Educação nos Terreiros, e como a escola se relaciona com crianças de candomblé. Os estudos que nós fazemos muito confortavelmente poderiam ser só como as crianças vivenciam o candomblé, como as crianças significam o mundo no candomblé, mas ele não conseguiu ser só isso. Por quê? Porque as crianças de Terreiros sinalizavam o tempo inteiro uma fala que para a gente da educação é muito dolorosa, que eu ouvi da Tauana, essa que está aparecendo, quando ela tinha 15 anos. dizia assim a Tauana, todo lugar é cruel fora do terreiro, todo lugar fora do terreiro é cruel para uma criança negra de terreiro. Nenhum lugar é tão cruel como a escola. Essa frase, ela deve machucar todos nós e machucar fundamentalmente os educadores e educadoras. E é uma frase que recorrentemente, com alguma mudança ou outra, aparece nas falas das crianças de terreiro. Então, a Duda é filha da Tauana. Então, aqui, do meu lado esquerdo pelo menos, aparece a Tauana, depois a Duda, a Tauana de novo. Então, o que a gente vê é mostrado aqui que de geração em geração a gente vivencia o que o Silvio Almeida caracteriza como racismo estrutural, ou seja, é aquilo que vai passando, está estruturado na sociedade e que a Tauana mesmo, ela diz assim, eu não imaginava que eu teria que fazer na escola da Duda o que minha mãe Conceição fazia na minha escola, ir na minha escola me defender. Então, eu acho muito importante trazer os rostos por trás dos números dos relatórios e as crianças que sofrem com esses números, que às vezes são números frios dos relatórios. O que a gente faz no que querer é o que a gente chama de estudos com crianças de terreiros. Eu conheci essas crianças quando eu era jornalista do jornal Dia, publiquei essa matéria em 1992 e aí nunca mais saí dos terreiros ouvindo. E aí passei a frequentar e a visitar terreiros no Brasil todo para tentar, inclusive, comparar as realidades. E o que a gente vê é que sim, seja no Ceará, em Goiás, no Pará, no Sul, qualquer lugar é a mesma situação de racismo religioso. Essa é Isis de Oxum, mais uns rostos para a gente compartilhar. E ela diz assim, as crianças de terreiros somos nós, as importantes. Porque chegou um irmão de santo dela na casa da Penha, onde eu estava, e perguntou por que eu estava fotografando. E ela diz, porque as crianças de terreiros somos nós, as importantes. É isso que a gente tenta fazer com os estudos do Que Querer. Essa é a Yasmin, da casa da Yalmi Dariuá, falecida já há algum tempo. E ela diz, o terreiro é o Ilê, uma casa que mora dentro da gente. E a gente mora dentro dessa casa que mora dentro da gente. Então, são essas pessoas. Aqui o terreiro é o mundo ficando mais bonito. Essa é a Mene, que é minha irmã de santo, da casa onde eu sou iniciada. E eu vou passar ligeiramente aqui algumas fotos. Por que a gente faz essas fotografias? Não é para exotizar as crianças, mas é porque a gente acha também que essas crianças de terreiro têm direito a um patrimônio imagético, que geralmente a branquitude quebra. A branquitude da nossa sociedade garante a herança daquelas crianças bonitas, consideradas bonitas universalmente. E até o patrimônio imagético das crianças negras de candomblé é negado a essas crianças. E a gente também promove, faz essas fotografias e vídeos. A gente tem um acervo muito grande de vídeos. Um deles foi lançado inclusive na Alerja durante, não uma CPI, mas durante um debate importante que teve na Alerja. Nós lançamos um vídeo Folhas Miúdas, que é sobre crianças de terreiro. Então, a gente tenta fazer tanto os vídeos como as imagens na esperança de atender aquilo que o Boa Aventura de Sousa Santos chama de imagens desestabilizadoras, imagens que vão tentar desestabilizar esse mundo branco, esse mundo onde nem o direito ao patrimônio imagético as crianças de terreiro têm. Então, vamos passar aqui bem rapidamente algumas imagens. Aqui é a mãe Odileia e o Cauã Esteves. É uma foto muito antiga na casa da Iapalmira de Anção, onde comecei os meus estudos, falecida há bem pouco tempo. Aqui é a Gisele Vitória de Omolu. A gente coloca o nome das crianças, o rosto das crianças, porque o nome é uma coisa importante para as culturas africanas e as crianças também autorizam esse nome. Elas fazem questão. É que é de Lara de Oxóssia, é que é de Da Minha Casa. Enfim, Pedro, esse é um menino de um terreiro do Ceará. Aqui é a Karen da Casa da Mãe Viata. A Yasmin, de novo. essa é a Luana, filha da Mãe Flávia, importante, lutadora também antirracista. E aqui um depoimento muito importante da Joyce, que foi me dado ainda em 96. Não entro na escola com meus escolares e guias, sou do candomblé, mas na escola eu escondo, tenho muita vergonha e digo que sou católica. Então, as crianças de terreiro vão desenvolvendo táticas de menos sofrer, sobretudo na escola. então elas têm que esconder. Algumas fazem primeira comunhão, escondem suas marcas da iniciação por causa do racismo religioso. O racismo estrutural, a gente sabe, é um teórico que a gente trabalha na universidade, nas nossas aulas, seja da graduação ou da pós, isso é um meio da muito importante. Esse racismo que está entranhado constitui a nossa sociedade. E o racismo religioso, como o racismo é um sistema muito astuto, muito inteligente, ele desenvolve a cada vez mais dimensões de desumanizar, novas formas de desumanizar o ser humano negro e negra. Então, o racismo religioso é o ataque aos bens simbólicos, ao legado ancestral negro. Isso é o racismo e isso é o que nós chamamos de racismo religioso, a destruição das casas, dos bens simbólicos, dos patrimônios. Aqui, Orixás Caboclos e Guias, o livro do Famigerado, do Bispo Macedo, que pegou as fotos que fizemos na nossa reportagem e colocou no próprio livro dele, colocando na página 50, essas crianças, por terem se envolvido com Orixás, certamente não terão boas notas na escola e serão filhos problemas na adolescência. O livro tem diversas edições, os ataques, a IURD, que está na frente desse combate terrorista, dessa perseguição aos terreiros, tem estrutura, tem mídia para fazer esses ataques. E aí, Babaló Ivani está certo, não é uma guerra, porque uma guerra prevê uma equivalência de armas, uma equivalência financeira, inclusive, que, por nosso lado, dos domblecistas, não temos. quem tem fone universal, quem tem TV, quem tem uma bancada e quem tem também uma milícia obscurantista ocupando lugares públicos são os obscurantistas, os fascistas. Jesus é dono do lugar, só trazendo algumas imagens, terreiros queimados, e dentro desses terreiros tem crianças. Então, criança sacrificada em ritual de magia negra, sempre ataque, sempre tentando dizer mentiras, fake news a respeito das religiões. E aí, eu queria parar um momento aqui para a gente pensar num outro aspecto que o que é querer faz. Eu também sou uma pessoa favorável ao diálogo, acho que a gente sempre tem que dialogar, mas sempre muito atenta ao que a Igreja Católica também faz, porque não é só a IURD e os segmentos neopeteconstrais. Por exemplo, o que eu estou mostrando aqui é uma coleção de livros didáticos católicos que estão nas escolas do ensino religioso, onde a gente sabe que a maioria é composta por católicos. Quase 70% dos professores de ensino religioso do nosso Estado é composto por professores católicos. Eu não sei se a gente sabe, se todo mundo sabe, mas com essa disciplina de ensino religioso se gasta 16 milhões por ano. Então, esse é um livro, um dos livros das coleções usadas pelos professores católicos, e é um livro extremamente discriminador com as religiões de matriz africana. Isso aqui foi um outro material distribuído pela JMJ em 2013, Manual da Bioética, da Jornada Mundial da Juventude distribuído em 2013 pela Igreja Católica, que já seria um crime, porque é um material, e aí sim, dialogando também com o que a doutora Daniela falou, quando a gente precisa lutar, juntar a luta antirracista, anti-LGBTQIA, mais fóbica, porque o obscurantismo engloba todas essas facetas, ele é contra todos esses movimentos libertários, e que a gente precisa unir as nossas forças. Esse manual já seria um manual criminoso, porque ele criminaliza o aborto, ele criminaliza o casamento gay, eu não vou me atentar aqui aos detalhes, só vou parar um pouquinho nessa ilustração, ao S.A. Bem, então, que gênero vou escolher para esse ano? Explicando, do modo de ver dos obscurantistas, o que seria a teoria de gênero. Enfim, essa outra foto é uma ilustração, é outra ilustração infame, não só homem, aí é um menino olhando para o seu pênis e dizendo o que é isso. O que eu digo é que já seria um crime num país que é campeão de crimes de ódio, como o Brasil, terem distribuído esse material à Igreja Católica na JMJ. Mas, como o obscurantismo sempre inventa novas formas de ser mais obscurantismo e de alargar a sua atuação, esse material foi distribuído no Fórum de Ensino Religioso para os professores de ensino religioso do município do estado do Rio de Janeiro, que era um fórum de ensino religioso que acontecia desde 1996 todos os anos, e aí nós, do que queriam, entramos no MP, no Ministério Público, com uma denúncia para recolher da escola esse material, porque os professores receberam esse material. Então, o diálogo é importante, mas o diálogo precisa tocar nessas ações muitas vezes subterrâneas que outros setores hegemônicos religiosos da nossa sociedade têm, e não é só os obscurantistas da IURD e de outras igrejas neopetempostais. A Igreja Católica tem papel determinante, determinante. Então, quando a gente fala do diálogo, é importante tocar que materiais podem ser distribuídos na escola. Esse é um material que não pode. Esse material tem que ser denunciado. Foi recolhido, mas a gente sabe que não tem controle do que está sendo distribuído. Rapidamente, passando agora para um outro aspecto que a gente chega, infelizmente, do avanço dessa luta, o avanço obscurantista da nossa sociedade, a Beatriz Belintane Silva, que já fez faz um ano agora que a mãe dela perdeu a guarda da Beatriz, porque a Beatriz estava se iniciando no candomblé. como a gente estava falando que a atuação é diferente, a gente não ouve, nunca ouviu nenhum judeu ter perdido a guarda porque fez a circuncisão no seu filho. E não é para perder mesmo, mas como a atuação discriminadora é seletiva. Então, a Beatriz ficou longe da sua mãe, depois ganhou a guarda de novo a mãe, mas tem luta, tem trauma, e nós ouvimos a Beatriz, como a gente está sempre ouvindo as crianças de terreiro, nós procuramos a Beatriz, ouvimos a Beatriz, e ela diz, as pessoas, quando fazem a intolerância, o racismo contra a religião, elas não pensam que isso pode afetar a outra pessoa, as consequências, como a pessoa pode se sentir sobre isso. E machuca bastante saber que tem pessoas que não sabem respeitar a decisão e a escolha de outras pessoas, independente de tudo, religião, cor, raça, somos todos iguais. Então eu acho que a gente tem que ter fóruns onde a gente possa ouvir as crianças, onde elas possam trazer seus testemunhos, suas dores também, não só os adultos ouvindo. Então essas coisas absurdas que têm sido destaque recentemente na mídia da perda da guarda da mãe. Aqui a mãe dela, vou passar rapidamente, a mãe dela falando também com ela, não vou me deter sobre isso. Aqui um outro caso de mãe que perdeu, ficou seis meses sem ver a filha. Então já caminhando para o final, o que o Quequeria fez em relação a isso? Como eu disse, nós temos um acervo gigantesco de fotografias que fazemos com crianças de candomblé, então nós disparamos uma campanha O Terreiro é Direito da Criança com algumas imagens que temos no nosso acervo. Por quê? Porque essa aberração jurídica é aberração jurídica porque ela fere todas as leis que garantem o direito da criança da sua própria religião, a Constituição Federal, a Convenção Internacional dos Direitos da Infância, o ECA, a própria LDB. Então nós fizemos cartazes com essas leis, dizendo a importância de se conhecer essas leis. Fizemos alguns cards individuais destacando aqui o artigo 14 da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que garante uma coisa muito importante que é a transmissibilidade da cultura e da religião que a família tem para as suas crianças, para os seus filhos. Então é não o racismo religioso, deixa as crianças de terreiro em paz, o terreiro é direito da criança, destacando essas leis que a gente acha importante que os terreiros, que as pessoas, que os professores e professoras, que os movimentos sociais conheçam essa lei para poder também estar cada vez mais instrumentalizado para enfrentar o racismo religioso. Aqui mais algumas cards que a gente faz e dispara nas nossas redes sociais, no Instagram, do que querer. A gente leva esse material para as aulas, para as palestras, aqui destacando o artigo 22 do ECA. A gente ocupa todos os espaços, esse é um artigo recente que eu publiquei no Globo. A gente acha importante não discriminar nenhum tipo de espaço, é mídia burguesa, é mídia popular, é universidade. Em qualquer canto, a gente acha importante ocupar para estar falando dessa situação. Outra matéria no Globo em que o que querer também foi ouvido. E a gente acha importante, para finalizar, que a construção dessas imagens, a divulgação dessas imagens, dessa beleza, dessas crianças que são felizes nos seus terreiros e têm direito a ele, ajuda a quebrar o pacto narcísico da branquitude, que é um conceito da professora Maria Aparecida Silva Bento. E que as crianças possam se olhar nessas imagens. Essa é a Laysa de um terreiro lá em Léus, se arrumando para começar a participar de um ritual na sua casa. Laysa é Yatabeche, ela canta para os orixás. As crianças de terreiro têm muitos conhecimentos, cantam em outra língua, línguas que são importantes demais para o nosso próprio país, para o português, e que a gente não sabe. Então, são línguas importantes, conhecimentos importantíssimos que as crianças têm de terreiro e que a escola despreza a oportunidade de conhecer. Por isso, a gente faz questão de todos os dias, enquanto professora de uma universidade de formação de professores, que faz cursos de extensão, palestras, conferências, falar da importância de formação de professores que defendam a laicidade. A laicidade não é um ataque a nenhuma religião. Pelo contrário, a laicidade garante que não haja promiscuidade do Estado com uma religião específica. Então, a gente promove com essas imagens, a gente espera uma ética e uma estética antirracista nas pesquisas com crianças, na educação. A tarefa nossa de ser antirracista é de identificar, desafiar e mudar os valores, as estruturas e os comportamentos que perpetuam o racismo sistemático e outras formas de opressão. E aí eu vou terminando com essas imagens da Laysa se arrumando e achando que, sim, a gente precisa unir lutas, movimentos, estudos e esforços. O que querer agradece e estar sempre disposto a participar, seja na produção de trabalhos acadêmicos, livros, palestras, conferências, CPIs, onde quer que a gente possa contribuir do nosso programa, da nossa universidade para a luta antirracista na nossa sociedade. Muito obrigada. Eu quero agradecer aqui a doutora Estela Guedes Caputo e dizer, doutora Estela, que essa casa é uma casa plural e que todo parlamentar tem o direito de apresentar suas iniciativas. Mas tenha certeza que há uma resistência dentro dessa casa em defesa da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu sei. Falo por mim, acho que, acho não, com certeza falo por todos os integrantes dessa CPI. Então, respeitamos as ideias, embora consideramos absurdas, aí estou falando Marta, mas é um direito da liberdade, um direito constitucional garantido no parlamento, a exposição livre das ideias, mas tenha certeza que essa casa oferecerá resistência a essas ideias. Eu mesma tive a oportunidade de conversar pessoalmente com o reitor da UERJ, externando aqui o meu posicionamento. foi muito bom quando a Sola trouxe aí esse olhar da questão do racismo dirigido às nossas crianças. Nunca, a violência contra a criança ela sempre nos chama a atenção em outras modalidades, na violência física, na violência sexual, mas é importante a gente ver o que significa para essas crianças essa violência. E a sua chamada aqui foi, na verdade, casada com uma outra otiva, que foi da doutora Valesca, delegada titular da DEAN, Cabo Frio, que atuou num caso específico da apropriação de uma criança, de um sequestro, de subtração de incapaz, seria o nome mais correto, de um pai em relação a uma criança quando a sua família professava a fé de matriz africana. Então, foi muito bom ter esse retrato de como é tratado essas questões. E aí, já encerrando aqui a minha fala, eu quero abrir aqui em primeiro lugar para a deputada Tia Ju, nossa vice-presidente, em seguida para o deputado Atila Nunes, e pedindo aí cinco minutos para as suas considerações. deputada Tia Ju, em seguida a deputada Atila Nunes, registrando, já fiz esse registro aqui da nossa alegria de ter aqui a Daiane, que deixou aqui um recado agradecendo a Daiane Kuperman, que será nossa palestrante também, que deixou aqui um recado agradecendo a atuação dessa CPI, no caso, que nós colocamos no último final de semana, da invasão de hackers no momento de uma audiência numa escola israelita. Deputada Tia Ju, a senhora tem cinco minutos. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Saudar aqui a todos os palestrantes, na pessoa da doutora Daniele, e saudar a todos os nossos nobres deputados e deputadas que compõem essa CPI na pessoa da nossa presidente Marta Rocha, que vem conduzindo brilhantemente a nossa CPI. dizer da importância de ouvirmos de todas as oitivas que nós temos feito aqui, da riqueza de detalhes para que essa CPI tenha um norte, seja balizada no sentido dos encaminhamentos que serão feitos e da fundamentação para o nosso relator, o deputado Atila Nunes. É um tema que já vem sendo discutido nessa casa, que é a questão da intolerância, que nós aqui, todos os componentes dessa CPI, também acha que o termo não deve ser intolerância, mas sim respeito, a partir do nosso livro, de uma carta magna, que é a Constituição, que está lá posto, ouvir atentamente os relatos do nosso querido professor Ivani, tem a minha admiração, acompanho o seu trabalho também, não conhecia o trabalho da doutora da doutora Estela, vou dar uma lida mais apurada, doutora, acredito que depois a senhora vai disponibilizar para essa CPI esse material, é de sua importância, para que a gente avalie, sou professora, sou pedagoga, uma das questões que eu tenho colocado aqui sempre, quero reafirmar novamente, para a gente começar a ter um passo de combater, porque a gente tem que trabalhar a prevenção é exatamente a partir da educação, a gente precisa usar o espaço escolar para que ele seja, eu quero trazer aqui novamente, deputada Marta Rocha, foi na escola que eu tomei conhecimento de todas as religiões que existem, todas, inclusive nós fazíamos na nossa aula de história, que era dada na aula de história, foi quando eu aprendi, a gente fazia apresentação teatral, enfim, para que ficasse mais bem compreendido o assunto, e a gente teve ali a oportunidade de conhecer todas as religiões que o Brasil tem conhecimento, e as que não são professadas no Brasil, mas países afora, e o espaço escolar é um espaço onde a gente pode sim trabalhar a questão da educação. Eu não quero me prolongar muito, dizer que, também, me solidarizar aí com a CPI, já se colocou, e quando a CPI se coloca já no debate, já representa todos os membros desse colegiado aqui que está discutindo, com relação aos ataques aí feitos por Háclines ao nosso povo israelita. nós tivemos um caso também, deputada Marta Rocha, que não foi trazido aqui, até uma falha minha, mas depois eu vou trazer aqui para essa CPI para compor também o relatório, que foi um ataque ao Museu da Bíblia em Pernambuco, ele foi amplamente divulgado pela imprensa, mas muito mais no Nordeste, aqui não tomou tanta repercussão, onde invadiram, depredaram, enfim, a gente vê que essa questão da intolerância acaba gerando um ódio que não leva ninguém a nada, na verdade leva a criminalização, a marginalização e a degradação de pessoas, a ferir pessoas, magoar pessoas pelo crédito religioso que ela professa, independente da religião que seja criança, seja adolescente, seja adulto, as pessoas precisam ter a liberdade e a paz, quando traz aí o relato dessas crianças que se sentem incomodadas, e tristes por não poder ali professar a sua religião, quantas vezes a gente também, eu já fui católica também como a deputada Marta Rocha, minha essência cristã veio aí do catolicismo e muitas das vezes a gente também não podia, não podia botar meu crucifixo lá com a imagem, eu tinha que botar por dentro da blusa também, enfim, várias questões e a gente vê que é algo que a gente precisa combater, eu quero aqui me colocar mais uma vez a disposição, é muito ruim falar primeiro porque depois vem falas que a gente quer contemplar e não pode mais, mas cinco minutos já se foram, mas me colocar à disposição, aqui acompanhar atentamente a tudo e dizer que só em integrarmos essa comissão, essa CPI, já mostra o nosso compromisso e o nosso querer de combater, de prevenir e de tentar todas as medidas possíveis para, seja mitigar, seja ampliar as delegacias, poder aí trabalhar de forma árdua para que essas pessoas, para que todo cidadão tenha a sua liberdade religiosa garantida, com paz, com alegria, com satisfação, sem medo de sofrer represário. A gente sabe que 100% não alcançaremos nunca porque sempre terão aqueles descontrolados de plantão, mas a gente precisa continuar lutando e combatendo todo tipo de ódio, todo tipo de desrespeito, seja qual for a religião. Vamos colocar aqui à disposição, dizer para a professora Estela, depois eu vou pegar seu contato para mandar o material até com relação à perspectiva e o olhar da IUR de hoje com relação aos terreiros, inclusive fazendo até trabalhos sociais junto aos terreiros, ajudando e contribuindo, já entendendo e compreendendo o papel desses terreiros na sociedade. Então, muita coisa vem mudando e é importante também me manter informada e balizando essas questões para que a gente possa juntos construir um país melhor. Muito obrigada. Agradecendo à deputada Tia Ju, nosso relator, deputado Atila Nunes. O senhor tem cinco minutos. Boa tarde. Boa tarde, não, bom dia ainda. Eu queria, antes de fazer algumas considerações, eu queria parabenizar muito a professora e jornalista Estela Guedes. Eu confesso à senhora que nós estamos com nove sessões já da CPI, eu fui impressionadíssimo com o seu trabalho. Eu confesso à senhora que eu peço encalicidamente a direção da CPI, a Marta, que mande por gentileza para todos nós a sua exposição, é algo inacreditável. deputado Atila, já está no grupo da CPI. Impressionante, impressionante, impressionante. A qualidade, o esmero, o detalhamento, que trabalho extraordinário, que então a senhora seja credora da minha mais genuína admiração e respeito. Quem está ali falando é uma pessoa que já correu mais de cinco mil terreiros de Umbanda e candomblé que nasceu dentro de um terreiro de Umbanda, conhece isso, só vive isso, respira isso o tempo todo, mas esse trabalho da senhora é imbatível. Então, eu queria começar minhas primeiras palavras com a senhora sobre isso. Eu acho que, eu não sei se vocês conhecem o Baobá, a Estela deve conhecer, o Anir conhece, alguns conhecem. O Baobá é uma árvore que é muito difícil você arrancar as raízes do solo, muito difícil. E acho que a gente, as nossas raízes, elas não conseguem ser arrancadas pelo preconceito religioso. Eu tenho uma pequena discordância de alguns palestrantes que disseram que a gente não vive uma guerra porque nós não temos instrumentos a enfrentar os preconceituosos. eu acho que nós vivemos sim uma guerra. Inclusive, há uma guerra em que as nossas ferramentas, já que nós não temos recursos, não temos bancadas evangélicas no Congresso, não temos aliados terrivelmente evangélicos, etc., mas nós temos ao nosso lado principalmente o poder judiciário, o Ministério Público, que, dentro da sua laicidade, da sua isenção, tem nos proporcionado muitas vitórias na Justiça. Vocês terem noção, o Crivella nos processou umas dez vezes e perdeu todas. Nós ganhamos essa luta contra o Crivella na Justiça, denunciando ao Ministério Público. Então, eu acho que é uma guerra que nós vivemos sim, infelizmente. Nos anos 50, era contra a polícia. Agora, nos anos, agora, nos anos de 80 para cá, nós vivemos sim um enfrentamento de pessoas absolutamente preconceituosas. Hoje, eu dei entrada de manhã, cedo, com uma representação do Ministério Público Federal contra o Sérgio Camargo, que quer mudar o símbolo da Fundação Cultural Palmares, porque representa o Machado de Xangô. Ele abriu uma licitação para isso, Sérgio Camargo. Uma aberração. Ontem, a Daiane Cooper, nós trocamos umas mensagens, a Daiane, além da Tecrade, eu mandei para a Delegacia de Crimes contra a Informática na esperança de se identificarem os IPs dos computadores dos quais partiram as agressões à comunidade. e ainda anteontem o blogueiro bolsonarista, evidente, Alan Santos chamou os orixás de demônios porque o Lula foi numa solidariedade budista, algo parecido. Então, eu sei qualquer tipo de... A questão não é partidária. Você tem que estar dentro das pessoas, eles nos veem como cultuadores do demônio. Então, é muito difícil isso daí. Eu estava vendo algumas ponderações de vocês, de você, me perdoe de vocês, de todos os palestrantes, é uma coisa curiosa. por exemplo, toda a legislação possível e imaginária, ela foi feita em matéria de, por exemplo, presídios. Tem uma legislação própria para isso, nos garantindo tratamento e comânime nos presídios junto com as demais religiões. Isso é uma lei minha. Nós falamos sobre presídios, né? Talvez nós não tenhamos uma presença forte em presídios, mas por culpa nossa, de organização. A professora Estela Guedes, eu institui o programa nas escolas Pense o que quiser, mas respeite a minha fé. Isso estão em todas as escolas públicas e privadas. Teoricamente, devia estar implantado. É lei também. Da mesma forma como é lei também, um projeto em que eu criei o programa de assistência às vítimas da intolerância religiosa, eu também busquei proteger as pessoas e eventuais assédios ou preconceitos de servidores públicos, tanto no emprego, na iniciativa privada, quanto no serviço público, proibindo se inquirir sobre a religião ou orientação sexual do candidato. falando sobre assédio religioso e proselitismo religioso. Como vocês sabem, alguns prédios públicos são utilizados para cultos religiosos a pretexto de não custar nada. Custa, claro que custa, ar-condicionado, iluminação, gente, etc. Então, apesar de todas essas leis cobridas, é um verdadeiro parta-chuva de leis, a gente pipoca a todo instante algum tipo de discriminação de ataque. Não adianta, não adianta. É tudo isso enraizado nas pessoas de uma maneira dolorosa. E nós não vamos conseguir parar talvez tudo isso com leite. A mobilização já existe. graças a Deus nós temos a grande parte da sociedade nos apoia nisso, a grande verdade apoia, porque ninguém vê com pãozol o preconceito religioso, racial, sexual, ou seja. Isso aí remonta a décadas e décadas e séculos, talvez. Você vê, em 1824 o catolicismo era a religião oficial do império. Em 1830, se criminalizava a celebração pública, não podia celebrar, não podia ter um templo de outra religião a não ser católica. Em 1890, eles tipificaram o espiritismo e o curanderismo como práticas proibidas e que eram professadas pela matriz africana. E mesmo depois, em 1891, com a reconstituição republicana em que nós deixamos de ter uma religião oficial, se continuou as perseguições. Hoje, as perseguições não são oficiais. Hoje, as perseguições são basicamente de fanáticos religiosos, absolutamente fanáticos. Alguns por esperteza, alguns por esperteza, mas outros porque realmente acham isso. Se o Sérgio Camargo, por exemplo, eu quero propor nesse instante da CPI que se convide o Sérgio Camargo, presidente da Fundação Cultural Palmares, uma das mais importantes organizações, meu Deus do céu, do representativo da luta negra, do movimento negro, em que você não pode deixar de ligar as religiões africanas, não tem como você não ligar, porque tem como símbolo o machado de Xangô, ele abre uma licitação para tirar o símbolo. Quer dizer, é um histórico de discriminação, de preconceito, a todo instante equivocando aqui, ali, etc. É o caso, foi agora da sinagoga, do culto virtual dos teus, é o caso aqui dos teus, que são as igrejas destruídas, enviatidas, santos quebrados nas igrejas católicas, principalmente em Minas Gerais. E terminamos, portanto, presidente, eu queria fazer uma proposta, é o seguinte, eu consegui retirar alguns vídeos do ar, com muita luta, o Instagram, o Facebook, o YouTube são muito resistentes a isso, mas era um discurso, vocês sabem disso, de incitamento ou ódio, nós conseguimos tirar alguns deles, precisamos retirar mais ainda, temos que retirar, mas eu acho que nós poderíamos convidar o Sérgio Camargo, que é presidente da Fundação Cultural, porque aí a gente aborda dois assuntos, primeiro, porque é uma fundação que representa muito interesse do movimento negro, e segundo, porque a Machadinha de Xangô o perturba tanto, o blogueiro não adianta, o blogueiro eu denunciei, ele é o Alain Santos, ele é conhecido, eu levei o assunto lá para o Ministério Público estadual, mas aqui, eu acho que esse assunto está marchadinho, eu acho importante, presidente, eu acho, a Fundação Cultural Palmares é importantíssima para a gente, então, aí a carne dos demais deputados, porque eu realmente, às vezes, eu canso, eu canso de ver, sabe, eu canso, eu canso, esse ataque, o Marta, ontem, a sinagoga, a Diane Cooper, isso aí, pessoal, chama-se neonazistas, e tem pessoas que não entendem que os neonazistas, eles sacralizam Hitler, para eles estar vivo Hitler, então, quando o Alain Santos chama os orixás de demônios, ele verdadeiramente acredita nisso. Nessa. Eu vou encerrar, porque eu acho que eu explodi meus cinco minutos aí, mas está aí o, Marta, desculpa, Marta, isso tudo, na minha cabeça, eu fico, eu fico girando, e eu vejo que a gente não consegue, é uma luta, é uma briga, você sabe, isso está entranhado nas pessoas, sabe, contra o negro e contra o indígena, o canadonezinho. Obrigado. Agradecendo ao deputado Atila Nunes, eu queria fazer duas ponderações. Primeiro, lembrar aqui o que o Babalaô e o Ivanindo Santos colocou a respeito da farta legislação sobre o tema, o próprio deputado Atila Nunes fez inúmeras referências à lei de sua autoria. Então, eu queria sugerir aqui que cada integrante da CPI nos designasse um servidor, porque nós estamos fazendo um apanhado de toda essa legislação, porque essa questão apresentada pelo professor Ivani, ela já foi fala de outros palestrantes. Então, eu queria pedir que cada parlamentar designasse um assessor para a gente fazer exatamente uma varredura dentro da alerja e apresentar essas leis ao deputado Atila Nunes, que é o nosso relator, para que a gente veja que medida pode ser tomada. Nós temos aí uma estratégia da criação de um plano estadual de enfrentamento ao racismo religioso, à integrância, à perseguição religiosa. Nós podemos pensar numa estratégia de um programa estadual de enfrentamento, então, pedir a cada parlamentar que nos apresente essa pessoa. Também, na fala do deputado Atila, ele colocou aqui a questão de convocar o presidente da Fundação Palmares. Então, eu queria pedir aos senhores parlamentares, se tiverem alguma indicação a ser feita, que, por favor, encaminhem para a CPI que a gente coloca, faz uma reunião para, antes da próxima semana, uma reunião para debater exatamente a oitiva dessas pessoas para ser acrescida ao nosso plano de trabalho. E aí, encerramos definitivamente os nomes que desejamos, que não estão previstos no plano de trabalho e que desejamos que seja ouvido. E vamos discutir também uma sugestão feita aqui pela deputada Tia Ju na semana passada. E aí, passar então para a deputada Renata Souza, em seguida para a deputada Mônica Francisco, e aí lembrar sempre aquela frase, tão grave quanto o racismo, é a negação da existência do racismo. Então, acho que essa frase é bem oportuna para colocar. E dizer para a Daiane Kuperman que a gente pode mais adiante pensar, sim, numa exposição, já que houve essa exposição aqui anteriormente pela deputada, pela doutora Estela, a gente pode pensar, sim, construir, né? A deputada Renata vai estar fazendo um evento, né? Sobre o patriarca da luta contra a escravidão, a gente pode, sim, estar pensando na possibilidade de uma exposição ou de um evento, sem dúvida nenhuma. deputada Renata Souza, depois deputada Mônica, em seguida deputado Noel de Carvalho e as considerações finais dos nossos palestrantes. Deputada Renata Souza. Muito obrigada, senhora presidenta, cumprimentar a querida Daniela Magalhães, a nossa querida Estela Guedes Caputo, que tive a oportunidade durante toda a minha graduação em jornalismo, mestrado e doutorado de ler muito a Estela Guedes e é uma referência enorme no jornalismo, na comunicação, entrou do trabalho aí, como todos nós pudemos ver, com relação às nossas crianças no Candomblé e acompanho em suas redes sociais. Acho incrível uma atualização e não só uma ousadia de instigar também a academia a falar desse tema, a construir não só teorias, mas surgir a partir da prática, do cotidiano, do povo de terreiro, toda essa temática para que a gente possa superar isso que é absurdo, que é o racismo religioso, o que é imposto às nossas crianças candomblécistas, é absurdo, se o Candomblé e todos aqueles adultos que já sofrem um processo de cerceamento na sociedade, você imagina o que isso não causa nas nossas crianças de terreiro. Então, nesse sentido, agradecer demais a excelente exposição da doutora Estela Guedes aqui conosco. Também o senhor Ivanir dos Santos, que a gente já acompanha há muito tempo, também referenciar aqui a senhora Daiane Cooper, que a gente sabe o quanto que é fundamental trazer esses temas para a literatura brasileira, inclusive. E aí, a gente, em tempos em que a gente tem que defender o óbvio, justificar o óbvio, também estamos em tempo de legislar sobre o óbvio, sobre aquilo que já existe, quando a gente está falando aqui, o quanto que é importante a Lei 10.639, que traz a história e a cultura afro-brasileira justamente para dentro das escolas, construindo a possibilidade de reconhecer a memória e a identidade dos povos africanos que chegaram aqui escravizados, vilipendiados na sua religião, vilipendiados na sua humanidade, é a gente falar do óbvio de novo. Deputada Marta Rocha trazia aqui a apresentação com relação ao Luiz Gama, o patrono da abolição, essa história que a história não conta, precisa estar nos cadernos escolares, no processo pedagógico, quem foi o patrono da abolição, um processo absurdo, não foi a princesa Isabel, a princesa Isabel só construiu ali todo um misancene a partir da sua autoridade monárquica. Então, é importante que a gente possa, inclusive, trazer esses temas, porque hoje, dia 24 de agosto, Luiz Gama faz 139 anos de falecido. Então, nesse sentido, ter o dia 24 de agosto como dia estadual do patrono da abolição, Luiz Gama, é central. Então, nesse sentido, já quero aqui deixar convidados a todos e a todas, vai ter uma encenação da peça teatral Luiz Gama, A Voz da Liberdade, na escadaria da Assembleia Legislativa, na verdade, do Palácio Tiradentes, às 18 horas, com toda a segurança, afastamento, enfim, entre as cadeiras, mais ali, a gente vai, inclusive, colocar como obrigatoriedade o uso de máscaras, enfim, respeitando toda a segurança sanitária nesse momento. Mas, exibir essa encenação na escadaria do Palácio Tiradentes é muito simbólica no dia de hoje, a partir das 18 horas, com o ator Del Garcês e também a atriz que faz, a Luísa Maim, a mãe do Luiz Gama, a atriz Soraya Aroni. Então, deixar esse convite aqui a todos e a todas, relembrando que, de novo, legislar sobre o óbvio, sobre a memória. A gente tinha, no mesmo dia que votamos na Assembleia Legislativa, esse reconhecimento do Dia do Patrono da Abolição do Brasil, nós também votamos uma homenagem à Dona Odília, que também foi uma rezadeira, uma bezendeira das mais antigas do nosso país, sendo homenageada por essa casa. Por que eu estou trazendo esses elementos para que a gente possa pensar? Essa Casa Legislativa também precisa conduzir processos de reparação histórica. E, sem dúvida nenhuma, esses processos também se dão em reconhecer as pessoas negras de matriz africana que conduzem todo um processo de resistência de memória, de resistência ancestral e cultural. Então, nesse sentido, eu acho que essa casa tem ousado trazer esses temas de maneira mais concreta. Então, essa CPI é fruto disso. Eu estou tecendo essas considerações porque eu acho que essa CPI também tem uma função central de reparação histórica. Então, mais do que a gente procurar a quem, e eu tenho brincado muito, a quem uma CPI pode, enfim, colocar e levantar uma possibilidade de surgir um inquérito criminal, algo que o valha, esta CPI se propõe a construir políticas públicas para superar o racismo e a intolerância religiosa. Eu acho que isso já é um grande avanço e, sem dúvida nenhuma, sendo conduzido com maestria pela deputada Marta Rocha. Então, deixo aqui esse convite também, o alerta de que o levantamento dessas leis que já existem e que hoje não são cumpridas é fundamental e que a gente faça, o deputado Mink cumpra-se dessas leis para que a gente possa não ficar no mesmo processo de querer inventar a roda. Já existem muitas leis e que essas leis precisam ter concretude na nossa sociedade para a gente superar o racismo religioso que tanto fere, violenta e mata o nosso povo de terreiro no Brasil e, em especial, no Rio de Janeiro. Então, quero agradecer, senhora presidenta, e agradecer de novo aos nossos convidados Estela Guedes, Daniela Magalhães, que está com a Defensoria construindo todos esses espaços também, a Daiane Kuperman, o Ivanir dos Santos, uma figura que a gente tem aí na mais alta parceria. Um grande abraço a todos e sigamos. Obrigada, deputada Renata. Deputada Mônica Francisco. Boa tarde, presidenta. Desculpas pelo atraso, a gente estava com um pequeno problema no equipamento, consegui entrar já na fala da doutora Daniela Magalhães e quero cumprimentar as autoridades religiosas, acadêmicas e parlamentares aqui nessa manhã as assessorias e quem nos assiste, quem irá nos assistir, né? Porque essa comissão parlamentar de inquérito vem adquirindo um contorno muito importante. Eu quero reafirmar aqui a importância da presença da população negra, compreendida entre pretos e pardos, na ocupação de espaços de poder e de decisão. Porque a ética e a estética desses espaços é completamente subvertida e a possibilidade de colocar na ordem do dia temas que, por exemplo, aliados como o deputado Atila Nunes vem há muitos anos apresentando, o deputado Carlos Mink, a própria deputada Marta Rocha que preside essa CPI. Mas a fala da doutora Daniela traz elementos muito importantes da importância da ética e da estética negra nesses espaços de poder e decisão. O quanto a experiência dos nossos espaços de reprodução de vida, os sentidos que nós constituímos a partir dessa experiência vivida, vivida na desconfiança, na impossibilidade, na desconfiança, na desumanização da nossa presença na sociedade brasileira, sobretudo na sociedade brasileira, onde o racismo institucional cimenta as nossas organizações, as nossas instituições e as suas práticas, estruturando o racismo e contaminando as práticas cotidianas. A brilhante exposição e comovente, inclusive, a exposição da doutora Estela Guedes traz para a gente um ponto muito importante, fundamental, a necessidade de uma outra estética. É necessário que a sociedade, eu venho dizendo, era só uma frase de campanha, hoje é um norte de vivência, não farão mais política, não farão mais nada sem nós, é impossível que uma sociedade se considere de fato democrática e de direitos sem a estética negra centralizando os debates inerentes à sua existência, à sua vivência e à reprodução de vida. Ontem, no âmbito do Fórum de Diálogo de Mulheres Negras da Alerj, o Fórum Permanente de Diálogos, tem uma coordenação colegiada, nós discutíamos com a equipe da Seduc sobre o plano estratégico para a implementação e efetivação da Lei 10.639, atualizada com a 11.645. É fundamental que a gente dispute os espaços tanto de formação dos professores, das equipes técnicas, porque não é só formar o corpo docente, é preciso que o ambiente da educação, desde o mais básico que é a educação infantil até as universidades, campo da produção do conhecimento de epistemologia, possam ser, de fato, disputados. E a presença do Babá Ivani e da professora Estela Guedes na sua apresentação, que é evada de sentimento, de relação concreta, tanto com a lida dos espaços dos terreiros, quanto da disputa dentro do campo do conhecimento, que não é simples, não é fácil, numa academia eurocentrada, e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eu sou uerdiana, e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro é fundamental nesse processo de disputa na sociedade. Não é à toa que os ataques desferidos, seja no campo simbólico, seja na tentativa de dar concretude ao ataque, seja recorrentemente desferido contra a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E eu sugiro que, já corroborando aqui com falas que me antecederam, que nós tragamos até aqui não só a equipe técnica da SEDUC, mas com o próprio secretário de Educação, eu acho que se falou aqui também em intersetorialidade, esse não é um tema que perpasse somente a Secretaria Estadual de Direitos Humanos, esse não é um tema que perpasse somente o âmbito da segurança pública e de secretarias de polícia, ele perpassa pelo estabelecimento de uma relação intersetorial. E, já caminhando para o final da minha fala, eu venho reiteradamente aqui dizendo que é preciso que nós façamos um diálogo, e eu acho que o Babá Ivani fez essa fala, com as lideranças que são referências que são o ideal típico do evangélico no Brasil. O senso comum é que evangélicos são daquela forma. Eu sou pastora da comunidade apostólica cristã Gileade, na Tijuca, rua Conde de Bonfim 986, não é propaganda da igreja, mas é para dizer quem eu sou nesse contexto. Mulher negra, de favela, com família de terreiro, com autoridades espirituais de terreiro que fazem parte da minha família, o que é a Constituição do povo brasileiro, essa mistura, mas entendendo o nosso papel enquanto cidadãs e defensoras do Estado raico. Então, a necessidade desse diálogo, deputada Marta Rocha, presidenta dessa CPI, de fazermos essa discussão no âmbito intersetorial também, para que esse tema saia do senso comum, atenção, foi chamada aqui pelo Babá e professor Ivani, doutor Ivani, de que saia do terreno da militância, do ativismo, que tenta minimizar o tema. É um tema grave, que é atravessado por processos violentos, por discursos violentos e virulentos, que não estão de maneira alguma, e eu já disse aqui, atrelados à hermenêutica, exegese bíblica, teológica, carecem muito desse processo e produzem o que a gente está vendo, inclusive, consequências dramáticas, como a morte de pessoas por setores das narcomilícias. Então, a gente está falando de um tema grave, é uma CPI importante, que a gente precisa, de fato, dar consequência a ela, eu sei que daremos, mas de maneira muito forte, é um momento histórico para o Estado do Rio de Janeiro, que é um Estado já, segundo a antropóloga Albas Aluá, infelizmente falecida, que não, que já é um Estado narcomiliciano, similar às máfias italianas. Então, com poder político, poder econômico, poder midiático muito forte, então, essa CPI precisa, de fato, deixar um legado importante nesse sentido. Muito obrigada, deputada, desculpa, eu me alonguei, mas só parabenizar a condição da CPI pela presidenta, vice-presidenta, relator, os membros e membras dessa CPI, os convidados sempre muito importantes. Presidente, deputada Marta Rocha, era só uma questão de ordem, eu vou precisar me ausentar, que eu estou com uma outra reunião aqui já iniciando, e deixar aí meu carinho, meu apreço a todos que participam, só para não sair de surto. Perdoe-me. Obrigada, tia Ju. Indaga o deputado Valdeck se deseja fazer alguma consideração breve, por gentileza. Deputada Marta Rocha, boa tarde a todas, a todos, a todes, deputada Marta Rocha, obrigado. Eu seria muitíssimo breve, eu tinha justificado meu atraso, porque eu estava em uma audiência pública na Câmara Municipal do Rio sobre a situação das 621 famílias do orto que vem sofrendo há muito tempo assédio policial e judicial, mesmo tendo o parecer da Secretaria de Patrimônio da União favorável a que permaneçam ali, onde estão há pelo menos dois séculos as suas famílias. E ali também a deputada Marta Rocha, é uma breve manifestação que eu quero fazer, saudando os nossos convidados e convidadas, me permitindo mandar um abraço especial para o meu amigo professor, doutor Ivanido Santos, cuja trajetória e o doutorado eu acompanhei, mas saúdo também a Estela Guedes, os convidados e convidadas de hoje, mas ali tem também um corte, deputada Mônica, deputada Renata, deputado Átila, de racismo ambiental. Há um argumento tosco usado ali, deputada Marta Rocha, de que a presença daquelas famílias atrapalha as atividades de pesquisa do Jardim Botânico. O que é curioso é que bem ao lado tem um grande instituto de pesquisa, que eu conheço bem, que eu respeito, que é o IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que avançou para dentro daquela área, construiu anexos, enfim, faz um trabalho importante e não há nenhum questionamento quanto a isso. Então, quero aqui dizer que essa foi a razão do meu atraso, eu tenho acompanhado a CPI, tenho apreciado a condução da CPI, e esses depoimentos e essas manifestações dos nossos convidados que têm participado, certamente vão contribuir para que o nosso relatório final acargo do experiente e qualificado deputado Atila Nunes dê conta desse grave problema que não é apenas um problema do povo negro, é um problema da sociedade brasileira, não é um problema apenas das religiões de matriz africana, é do conjunto das manifestações religiosas, esse que é o desrespeito, a violência e o ódio religioso, o racismo religioso, que se fazem presentes, infelizmente, na convivência social em nosso país. Só apenas essa manifestação, rapidamente agradeço a sua oportunidade e a vossa excelência, deputada Matarrocha. Eu quero, então, passar a palavra aos nossos palestrantes para o prazo de cinco minutos apresentarem o... apresentarem suas considerações finais, mas eu quero me permitir a fazer uma referência fraterna de uma companheira nossa, a deputada Dani Monteiro, que perdeu ontem seu pai para a Covid-19. E por que eu faço essa referência, doutora Estela, professor Ivani, doutora Daniela? Porque a deputada Dani Monteiro, na sua juventude, ela professa, sim, a religião de matriz africana. Em todo momento da sua fala, e ela preside aqui a Comissão de Direitos Humanos, foi deputada que compôs a representação no tribunal misto que tratou da questão do impeachment do ex-governador, e toda vez que ela usa a palavra, ela sempre pede licença para os seus ancestrais. nos lembrando aqui a importância de se respeitar a ancestralidade e o que significa, na verdade, a profissão da sua fé. Então, eu deixo aqui meu abraço fraterno à deputada Dani Monteiro, que passa pelo seu momento de dor, mas que com a sua juventude também nos ensina muitas coisas. Então, quero passar a palavra aqui à doutora Daniela, que é a nossa defensora pública, em seguida ao nosso pós-doutor Babalao Ivan Migos Santos e também à doutora Estela Guedes Caputo. Então, doutora Daniela, para as suas considerações finais. Doutora Marta Rocha, desculpe, é que eu não cumprimentei nem agradeci, faço agora à Daniela Magalhães, nossa defensora, que é expositora e convidada também, desculpe. Só uma saudação, perdão, Mar. Doutora Daniela. O brilhante aqui, eu quero dizer à doutora Estela, que eu fiquei profundamente emocionada e realmente com a minha voz aqui bem embargada, porque realmente é isso. Para mim, realmente, foi um gatilho emocional que a gente assiste, que a escola realmente é um espaço por ela. Mas eu quero chamar a atenção aqui só ao finalzinho, porque a gente falou tanto dessas leis, a Lei 10.639, ela fez 18 anos esse ano, ou seja, alcançou a maioridade, era para a gente estar em um outro patamar de conversa, quando o movimento negro lutou tanto para a implementação dessa lei, para a alteração da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, e a gente ainda vê ela pouco utilizada ou utilizada de forma incorreta. Também temos a Lei 11.645, de 2008, que também fala da cultura indígena nas escolas. Então, assim, falando aqui, a deputada Mônica Francisco bem falou das pessoas que estamos assistindo, aos pais, às mães, os responsáveis pelas crianças e pelos adolescentes, essas leis, elas obrigam, a partir do ensino fundamental, à exposição da história e cultura afro-brasileira e da história e cultura indígena nas escolas. Então, façam vocês também um papel de fiscalização. Verifiquem o material pedagógico dos seus filhos, isso é muito importante, porque ali, entroncado, pode estar sendo represtinado, e reverberado, material racista. E quem tem essa preocupação de um novo projeto civilizatório, de um novo projeto de nação que vai estipar essa eugenia, esse racismo científico que foi tão perniciosamente incorporado no nosso projeto de nação, a Constituição de 1934, ela previa a eugenia como um norte de política pública. Então, isso está arraigado na sociedade. Por isso que a gente fala em racismo estrutural e não um racismo pontual de A, B ou C. Então, eu costumo dizer que o racismo não é algo dos corações impulsos. Enquanto a gente elimina só um racista, a gente não elimina o racismo, a estrutura racista, que é o que é pernicioso, que é o que pereniza essa situação de subalternação e subjugação da população livre. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos e todas e todos que estão aqui. Eu nunca tinha falado na LERJ, fiquei muito honrada com o convite, espero ter aí representado a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, dizer que aqui a nossa casa é de proteção intransigente da população vulnerável. Muito obrigada. Seja bem-vinda, não só hoje, mas inúmeras vezes que estaremos me chamando, pode ter certeza disso. Bom, quero passar a palavra aqui ao Babala ou Ivania dos Santos, nosso líder nesse tema, nós que já nos encontramos tantas vezes e sei do compromisso, é uma trajetória de vida. Então, pedir ao senhor para as suas considerações finais. Muito obrigada. Bom, eu primeiro vou falar aqui antes de sair porque eu vou sair por aquilo que pareça para uma reunião online com o Valdeque e depois encontrar com a Mônica Francisco. E é impressionante, o agenda minha com o Valdeque é interessante que vai ser o quê? Um professor doutor, pós-doutor da UFRJ é discriminado por um outro professor doutor branco que ainda está em estado probatório, e o outro é mais antigo e o que o chama de desequilibrado, emocional, tudo aquilo que a gente já sabe que acontece na questão da atitude racista na UFRJ. Ontem, eu faço parte do coletivo de 12 anos da UFRJ, que eu sou professor num programa lá agora, e eu logo defendi ter que se tornar público, porque ele se reivindica que o fato de ser comunista ele é contra pauta identitária, como se ele não fosse um racista. Observa aí bem, um cara progressista pode ter seu papel importante, mas ele foi extremamente racista com o seu colega. Então, nós estamos aí fazendo um barulho na série para mostrar que a banda não toca assim. Assim também é o campo religioso. Por isso, tem que ter muito cuidado quando se fala do racismo religioso, ok? Porque uma coisa é o racismo estrutural, que está em todas as estruturas, seja acadêmica, religiosa, social, cultural, política, isso é real. Porque o racismo religioso ele dialoga mais exclusivamente com as religiões de matriz africana, ok? Ele é restrito ali. Intolerância é mais amplo, você dialoga com os outros setores. que no racismo religioso está implícito a intolerância religiosa, mas nem sempre o ato de intolerância religiosa está implícito no racismo religioso. Um exemplo disso é o caso da Igreja Católica, a idolatria. Ok? Então, temos que entender esse debate aí. E uma questão que nós temos que discutir também mais adiante, não é aqui, não cabe aqui na CPI, mas teoricamente é, será que o fato de uma pessoa ser branca candomblescista ou umbandista não tem atitude racista? Ou será que eu posso achar que a Mônica, por ser evangélica, pastora, é racista, é religiosa? Percebe? Então, do ponto de vista teórico, tem muito debate para ser feito ainda com relação a isso. Então, eu não gosto de entrar muito nesse debate público, na minha tese, eu falo sobre isso, entender que o Estado moderno nasce a partir do contrato sobre tolerância para os cristãos. O Estado moderno nasce, século XVII, século XVIII, se consolida ali no XIX, mas contra um acordo entre cristãos, que não incluía nem ateus, nem asiáticos, nem os africanos, nada disso. Ok? Então, essa é uma questão a ser pensada. E não é à toa que muito bem a Átila falou aqui, muita gente falou, que isso está na construção da sociedade e do Estado brasileiro. não é à toa que não vai nos entender como seres humanos. Esse é o debate que é muito sério, que nós temos cultura, que nós temos uma outra prática que não é nem religiosa. As pessoas enquadram como religião, mas religião é outra coisa, mas as nossas práticas culturais, sociais, eu costumo dizer espirituais, tem um outro contexto. Mas é um debate, um debate ser feito aí na frente. Mas o que é importante aqui é o papel da Casa e desses parlamentares, que são extremamente aliados nossos. E é aquilo que a deputada Marta Rocha já fez a sugestão de condensar a legislação que existe, que tem que saber. Tem gente que não sabe nem o que... O funcionário público sabe que essas legisles existem, que elas têm que ser respeitadas, ou não é do estadual. Nem sabe, nem conhece. Eu aproveitei, que já tinha um curso de formação, aí aproveitei a lei do Valdeck, que aprovou na educação, e estou montando um curso para isso. Será que tem esse diálogo? Será que a UERJ não pode fazer um curso de especialização sobre intolerância religiosa? Uma coisa é fazer fora. Uma coisa é a UERJ. Ok? Será que não pode ter um orçamento com relação a isso? Você não pode dar a bolsa para as pessoas? É gratuita a UERJ, na verdade, mas criar condições. Será que você não pode criar um curso que os funcionários públicos possam frequentar esse curso? até porque, quando você faz curso e você se especializa em uma coisa, você ganha mais uma notinha, mais um dinheirinho na comissão. Então, isso é um incentivo. Tanto que eu estou saindo daqui para ir na escola legislativa da própria Assembleia. Estou pedindo uma conversa comigo lá, com a diretora e tal, para ver se monta um curso um pouco nessa direção. É uma incentiva da casa. Ok? Então, acho que a gente tem que, não só penalizar os caras que fazem, mas saber que tipo de contribuição nós possamos dar efetivamente. Esse grupo de parlamentares pode estar em um curso de formação. Os fãs de formação Valdeque, como a Mônica Francisco, assim também como a Renata, são pessoas da academia também, como a Marta e tal. Tem cursos nessa direção. Ok? Então, acho que a gente podia aproveitar esse momento e transformar nessa possibilidade. Falar disso, eu quero... Essa comissão é parlamentar. Assim que sair, eu logo falei com a Marta, no início, falei com a Mônica, é uma esperança para nós, mas não é só para o Rio, para o país. É a primeira. Então, que ela sair vai apontar muita coisa importante para todos nós no momento em que a gente não conseguiria isso no Congresso Nacional. Era o ideal fazer uma CPI no Congresso Nacional, mas não vai sair. Então, eu quero parabenizar os deputados e deputadas, da minha galera que está aqui. Estela é um farol para nós importante nesse tema dela, que ela vai persistente, que é importante. a persistência é boa, porque, no fundo, ela vai educando as pessoas. Vai educando. A Daniela, que eu conheci recentemente, pessoalmente, fiquei impressionado, porque às vezes a gente vai falar na instituição, a gente acha que vai lá para brigar, e eu vou lá que nada vai acontecer, enquanto o Manebona, entendeu? E que morou na Cidade Alta, meus parentes também moraram, que a sogra é da favela do Esqueleto, onde eu nasci. É isso que a gente tem que descortinar, descortinar o olhar sobre o outro. Uma coisa é ter divergência, sim, que ela é natural, que ela é importante, mas descortinar o olhar sobre o outro. E eu avalio que Mônica tem um papel estratégico. Quando o pessoal me dá uma iniciativa da Mônica, ela não diz que é pastora, eu digo o que ela é, eu publicamente digo, porque é o modelo de pastor que eu gostaria de ter. Assim como o Kleber Lucas. Quando o Kleber Lucas, eu peguei o Kleber Luca pela mão, que ele foi extremamente vilipendiado, ele até fala sobre isso. Levamos lá para fazer prova para o mestrado, ele está no doutorado estudando mito de Kahn. Esse cara é o Roberto Carlos, eu costumo dizer, do gospel. Entendeu? É ele que tem que falar com a massa negra. Essa é a estratégia nossa, não sou eu que vou falar. Se eu falar, ninguém vai querer me ouvir. Entendeu? Essa massa evangélica negra. Então, é ele. Então, acho que o trabalho que vocês fazem é importante por isso. Por isso que estão do nosso lado e sei que pagam um preço alto quando estão do nosso lado. Eu sei que a Marta paga, que o Albeck paga, porque esse é o tema que ninguém quer tocar. Esse é o tema que fica ali no cantinho. Mesmo nos setores mais progressistas, a gente sabe que não é fácil, não é mole, mas eu quero parabenizar vocês porque é desses heróis, dessas heroínas que nós queremos ter para ser referência para o futuro dessa juventude. sociedade muda com o tempo, com gerações. E nós não estamos fazendo nada que não vai ter fruto. Com certeza vai ter grande fruto e lá na frente as pessoas vão lembrar desses heróis, da resistência, porque isso é uma resistência em termos de democrático. Mesmo nesse momento agora que a democracia está ameaçada, mas mesmo quando tem democracia, não tem democracia para esse sistema nem para esses setores. Então, é importante estarmos juntos. É um prazer estar com vocês. Eu vou sair aqui porque daqui a pouco eu tenho que falar uma reunião com o Valdeck online e me encontrar com a Mônica. Mas é... Vou lá, Marta, dar prosseguimento o que você, mais ou menos, começou o que eu sei em off. Entendeu? Mas é isso. Gente, um abraço carinhoso para todos vocês. Vocês moram no meu coração de verdade. Mesmo quando eu sou duro e algumas coisas e tal, mas moram porque eu sei que a gente precisa de gente como vocês para fazer uma sociedade melhor, para que nosso grupo possa continuar ser respeitado e nossas crianças, como diz muito bem a Estela, ter um futuro diferente na sociedade. Não repetir as posturas da sua avó, da sua mãe, o tempo todo tem que estar resistindo, estar se escondendo e possa viver uma sociedade livre como a nossa aqui. Um abraço para todos e todas aí. Obrigada. Professor Ivanido Santos, doutora Estela Guedes, por favor. Minhas palavras finais são de agradecimento à presidenta Marta Rocha, ao convite a todos aqui que proferiram palavras generosas, palavras amorosas sobre a minha apresentação. Queria mencionar da dificuldade do tema que algumas pessoas mencionaram. É um tema difícil, sim. Foi um tema muito difícil para os próprios movimentos sociais, a discussão da religião, os movimentos mais radicais, como nós fomos formados na militância, dos movimentos, em que a discussão da religião não era uma discussão bem-vinda, era uma discussão excluída. A resolução, quando solucionássemos os problemas das classes sociais com a grande revolução, esse problema menor, assim como a questão das pautas de gênero, seriam subsumidas, desapareceriam, porque a questão de classe era grande questão. E a gente sabe que não, que nós temos a interseccionalidade, uma criança, uma menina negra de candomblé, ela tem uma interseccionalidade de desigualdades. Ela é uma menina, ela é uma criança de um bairro de periferia, ela é uma criança negra e ela é uma criança do candomblé. Então, são diversas interseccionalidades e que nós, da universidade, estamos preocupados estudando isso e que também deve sensibilizar aos movimentos sociais. Era difícil também para a academia. Eu lembro, quando fazia meus primeiros artigos acadêmicos e mandava para as revistas acadêmicas, eu recebia pareceres assim, procura uma revista de religião, esse não é um tema para a academia. Então, a gente foi ali, o Ivani tem razão, insistindo, insistindo, até que hoje, nos grupos de currículo que a gente participa, perguntam assim, como isso foi acontecer, essa chegada do obscurantismo nas escolas? E a gente fala, ora, como foi acontecer? A gente está há anos tentando fazer a universidade discutir isso, então, há sim, a gente desprezando esse assunto da religião. A questão das pessoas professarem, não há problema nenhum, as pessoas podem ser de qualquer religião, negro, branco, eu sou uma branca iniciada no candomblé, Mônica é uma negra pastora, a gente tem, o nosso coração fala para alguma coisa e escolhe alguma coisa, não é isso que define a nossa militância, a nossa postura na sociedade, e sim o diálogo, para que todos tenham espaço de professarem a sua fé, eu acho que isso é sempre o importante. Uma outra dificuldade, acho que alguém aqui mencionou, acho que foi a Daniele, para a gente estar atento, atenta aos livros didáticos, que é uma coisa que nós, do que queríamos, a gente sempre observa, e também nas universidades, esse é o espaço da branquitude, o que é branquitude? A UERJ é um espaço fundamental? É, claro que é, mas seus programas de pós-graduações são formados pela branquitude, eu costumo citar, no ano passado, eu dei uma disciplina, que era uma disciplina obrigatória no meu programa, e eu fiz a conta, havia na referência bibliográfica 22 autores, 20 homens, desses 20 homens, dois homens negros, restaram o quê? Duas mulheres brancas, nenhuma autora negra. Então, o que é a branquitude? É quando a gente chega num programa de pós, ou na graduação, verifica a bibliografia, e se sente confortável com ela, se sente confortável, por quê? Porque ali é o conforto da branquitude, do privilégio branco, não é só financeiro, material, é esse espaço onde a gente chega em pontos iguais e se sente muito confortável. Então, é a gente ter coragem também para derrubar essa bibliografia dos programas e da graduação. A gente tem feito muito isso na UERJ, então, as lutas são gigantescas, e são cotidianas. Então, eu quero aqui agradecer também a presença do vice-coordenador do Que Querer, o Cristiano Santana, meu parceiro de luta, que está aqui presente, e dizer que, assim, eu gosto dessa coisa do AG1, o AG1, quem é candomblessista, sabe que é aquela coisa de comer junto, trocar comida, a gente troca comida para receber a bênção do alimento. Aqui eu senti, mais uma vez, no AG1, trocando alimento, cada um trazendo o seu alimento para oferecer e para receber o alimento de quem estava aqui. Por fim, apenas citar a nossa grande, sábia e mãe mais velha, Conceição Evaristo, que ela diz assim, o branco antirracista não faz mais do que a sua obrigação. O branco antirracista que luta contra o racismo não faz mais do que a sua obrigação. Eu sou uma professora branca de um programa de pós-graduação, eu não faço mais do que a minha obrigação sendo aliada da luta antirracista. Então, sempre contem comigo, não faço mais do que a minha obrigação e o que querer também, embora seja um grupo de pesquisa constituído majoritariamente por negros e negras na pós-graduação da UERJ. Muito obrigada, contem sempre com o que querer. Obrigada, doutora Estela Guedes, agradecendo mais uma vez aqui a doutora Daniela Magalhães, ao Babalaô Ivanheiros Santos, aos nossos queridos deputados que atuam, que integram a CPI da Intolerância Religiosa, registrar mais uma vez, a nossa solidariedade e nossa indignação com os acontecimentos do último final de semana com a comunidade judaica. Eu quero agradecer à TV Alerje por estar nos acompanhando, a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerje, dizendo que estaremos novamente na próxima terça-feira, às 10h30 da manhã, com mais uma audiência da CPI para o enfrentamento da Intolerância Religiosa. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente e a audiência. Boa tarde a todas e todos. Obrigada.